Olá, meus caros, tudo bem? Vocês me ouvem, me veem? Sim, prova. Sim, prova, sim. Sim, professor. Bacana, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início à nossa primeira aula, estritamente a primeira aula de ciência política e teoria do Estado. Semana passada vocês tiveram aquele evento de integração, de apresentação da instituição e depois nós fizemos uma apresentação individual para quem não estava presente, cada um se apresentou, falou de onde veio, idade, essas coisas. Eu me apresentei, então, para quem não estava presente semana passada, eu sou o professor Fábio Alistim Vargas, sou professor de vocês, de ciência política e teoria do Estado e de metodologia da pesquisa jurídica. Na aula de hoje, eu vou apresentar a disciplina a vocês, a disciplina ciência política e teoria do Estado. Vou mostrar para vocês como será a dinâmica das nossas aulas, como será composta a nota da disciplina, lembrando que a nossa disciplina é anual e dividida em quatro bimestres, né? Então, eu vou explicar sobre a minha prova, as minhas avaliações, o cronograma de aulas. Nós temos um cronograma provisório, eu vou apresentar a vocês. E toda a aula eu vou deixar o meu slide à disposição de vocês, com essas informações todas das aulas, tá bom? Então, essa é a dinâmica que eu adoto nas aulas remotas. Então, vamos lá. A nossa disciplina, ciência política e teoria do Estado, congrega duas disciplinas, a disciplina ciência política e a disciplina teoria geral do Estado, que, na verdade, são duas perspectivas sobre o mesmo fenômeno. Basicamente, o que as disciplinas têm em comum é o estudo do Estado, assim como o direito constitucional. Em direito constitucional, se estuda o Estado sob a perspectiva normativa, sob a perspectiva da lei maior, né? Que é a Constituição. Então, um ponto em comum entre as três disciplinas, ciência política, teoria geral do Estado e direito constitucional, é o estudo do Estado, né? Agora, aqui na União Oeste, nós juntamos as duas disciplinas, ciência política e teoria do Estado, em uma só. Basicamente, visando ao estudo da configuração do Estado. O grande objeto de estudo dessa disciplina é o Estado, né? O Estado como sinônimo de país, de administração pública. Então, nós vamos ter tanto uma perspectiva da burocracia, da praxis, da prática de Estado, quanto uma perspectiva teórica, uma perspectiva a partir dos cientistas políticos, da filosofia do Estado. Então, é uma disciplina que busca um ponto de equilíbrio entre essas duas perspectivas, uma perspectiva prática e uma perspectiva teórica. Entender como funciona o poder, o Estado, as instituições na prática, e entender a filosofia, as ideias, a história da ciência política por trás dessas concepções que orientam a constituição deste ente chamado Estado. É isso que a gente estuda na disciplina Ciência Política e Teoria do Estado. Então, eu vou, conforme apresento o programa para vocês, eu vou apresentar alguns memes, para a gente problematizar algumas das questões que serão vistas na disciplina. Quando eu estou lendo Nicolau Maquiavel e começo a achar que o que ele fala até que faz sentido. É uma leitura deliciosa. Recomendo a vocês ler O Príncipe do Maquiavel. Enfim, Maquiavel não é um teórico, Maquiavel é um prático, um... uma pessoa que teve uma experiência prática, profunda, nas lides do Estado e soube transpor isso para uma obra. Uma obra que está ali mais para a sociologia do Estado do que propriamente para a teoria, porque ele não era um teórico. E muito do que ele faz às vezes faz sentido. Você começa a olhar sobre aquela perspectiva de os fins justificam os meios, faz sentido. E a gente vai tratar do livro O Príncipe nas aulas. Outros autores que nós vamos tratar são Hobbes e Rousseau. A natureza humana, segundo Hobbes e segundo Rousseau. Vamos tratar. Não sei que base vocês tiveram de filosofia, ciência política, no ensino médio, mas nós vamos tratar desses autores todos. para o Hobbes. O homem, quando em estado de natureza, é mau. Quando não existe Estado, quando não existe sociedade, segundo Hobbes, os homens lutam uns contra os outros. É a luta de todos. O homem é o lobo do homem, é uma frase que sintetiza esse pensamento do Hobbes. E a sociedade, então, se forma por um ato de vontade e, a partir de uma hipotética Assembleia, cria-se o chamado contrato social em que se institui Estado em que cada um abre mão de uma parcela da sua liberdade e aí o Estado todo poderoso vai regrar a sociedade. Essa é a perspectiva hobbesiana de que a gente vai tratar nas aulas. Já o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele considera que o homem em estado de natureza é bom. Disso até deriva a teoria do bom selvagem e que, na perspectiva dele, o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Então, quando surge a sociedade é que o homem se torna corrompido, junto com o surgimento da propriedade privada. E, a partir de então, a partir do contrato social que surgiria o Estado e o homem se subverteria. Mas, antes disso, ele seria bom. Então, vejam, um meme que brinca com essas duas questões aí, muito importantes, muito sérias. Então, aqui o meme para dar uma leveza a um conteúdo restrito, profundo, de que nós vamos tratar ao longo das aulas. E aqui está o conteúdo programático da disciplina, 11 tópicos. Então, o que eu vou fazer, a dinâmica da aula agora, nesta primeira aula, é dar spoilers a vocês, falar um pouquinho de tudo que será visto ao longo do ano, eu vou falar um pouquinho de cada um dos tópicos, vocês podem perguntar, vocês podem intervir, é uma aula introdutória, mas eu suponho a participação de vocês, se vocês estão convidados a perguntar, a questionar. Então, introdução à ciência política e à teoria geral do Estado, surgimento do Estado, evolução histórica do Estado, Estado moderno, formas de Estado, formas de governo, sistemas de governo, divisão do poder, regimes políticos, sistemas eleitorais e partidários e organização jurídico-política do Estado brasileiro. Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar ao longo da disciplina. Primeiro tópico, introdução à ciência política e à teoria geral do Estado. Nem vou me estender tanto aqui, porque já é objeto da próxima, das próximas aulas, mas nós vamos ver essa perspectiva que eu expliquei a vocês, a diferença entre ciência política e teoria geral do Estado, diferenças e semelhanças, os conceitos de política, o que é Estado e o que é nação e não são sinônimos. Nós podemos, desde já, estabelecer uma diferença. Nação é um conceito sociológico, nação envolve um grupo humano que tem certas características em comum, etnia, língua, religião, costumes. uma finalidade. Então, a nação é um grupo humano, é um conceito sociológico. Estado é um conceito jurídico. Estado é um ente, o Estado tem personalidade, a nação não tem. O Estado tem uma estrutura, uma organização, a nação não tem. O Estado tem que ter alguns elementos constitutivos básicos para ser considerado como tal. Pois não? Quem levantou a mão? Eu não estou ouvindo, não sei se é problema com o meu microfone. Você desmutou? Agora estou ouvindo. Agora, prof, dá para escutar? Agora sim. Ah, então tá, é o cabo. Prof, quando você falou de nação, isso necessariamente está atrelado a um conceito de patriotismo ou não necessariamente? Não necessariamente. Pátria é um outro conceito associado. Pátria é um conceito cívico que envolve o sentimento, que envolve a construção de uma unidade e que busca incutir valores associados ao nacionalismo que não tem a ver com nação, ao nacionalismo nos indivíduos. E o nacionalismo, por definição, se estabelece pela negação do outro. Inclusive, esse é um dos problemas do nacionalismo, porque você nega o outro. Você, ao se considerar, ao considerar os seus valores superiores aos outros, você perde em alteridade, você perde em reconhecimento do outro, dos valores do outro. Então, o patriotismo vai nessa linha. Agora, e está associado com o conceito de pátria, que é um conceito cívico. nação é um conceito sociológico. A gente pode observar na prática a existência de uma nação. Se você ver lá que existe um grupo humano com tantos milhares de pessoas ou milhões de pessoas que têm uma mesma língua, têm uma cultura, você pode dizer que ali é uma nação. mas não é também o objetivo, é algo que merece muita análise. E já Estado, Estado é um elemento objetivo. Você sabe se existe um Estado ou não. Se estiverem presentes os elementos que constituem Estado, a gente diz que ali é um Estado. Mesmo que não haja reconhecimento, aí a gente entraria no conceito de Estado de facto. Porque existem Estados que não têm reconhecimento, por exemplo, a Transnistria, a República Turca do Chipre do Norte, a Somalilândia. A gente vai falar desses casos todos nas aulas. Tá bom, Maria Eduarda Marino? Agora eu estou vendo o seu sobrenome. Beleza, professor, certo e entendido. Jóia. Alguém mais tinha levantado a mão? Pode falar. Então, professor, os curdos seriam uma nação, mas sem pátria ou Estado. Exato, Gabriel. Exato a primeira afirmação. ele seria uma nação? Sim, é consensual que os curdos são uma nação. Mais especificamente, a maior nação sem Estado. Costuma-se dizer maior nação sem Estado. Agora, não é tecnicamente exato dizer que os curdos não têm Estado. Eles não têm Estado para chamar de seu, isso é verdade. Agora, os curdos estão todos repartidos entre Estados. Então, existem curdos na Turquia que são turcos, tem a nacionalidade turca, tem curdos que são iraquianos, há curdos jordanianos, há curdos armênios, eles não têm um Estado próprio, eles gostariam de ter, que é o projeto do Turcomenistão. Turcomenistão, não, perdão, Kurdistão, perdão. Eles gostariam de criar o Kurdistão, mas não, não tem, não há condições, eles perderam o bonde, mas há esse projeto e calcula-se que eles são em torno de 20 milhões, já vi matéria dizendo que eles são 10 milhões, eles são 20 milhões, mas o fato é que é muita gente e eles estão todos atrelados a um Estado, sim, isso sim. Agora, existe um patriotismo curdo, como você falou, existe um nacionalismo curdo, sim, que inclusive é combatido por esses Estados onde eles estão. A Turquia, por exemplo, que é um país laico e que costuma ser um país respeitoso de direitos humanos comparado a seus vizinhos do Oriente Médio, os turcos não permitem o nacionalismo curdo, eles têm medidas bastante drásticas contra o nacionalismo curdo, por exemplo, proibindo o uso da língua curda em instâncias políticas. Não se pode falar curdo, por exemplo, no parlamento turco. Eu lembro de há alguns anos, uma parlamentar curda usou a língua curda no parlamento e ela teve o microfone cortado. É nesse nível, tá? Então, tem várias questões envolvidas aí, Gabriel. Ok, Gabriel? Ok, ok. Só para aproveitar o gancho do colega ali, mas, tipo, não necessariamente toda a etnia compõe uma nação, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Mesmo porque, quando a gente fala de nação, às vezes, algum desses valores todos, algum prevalece. Às vezes, é a etnia, às vezes, é a religião, às vezes, é a língua. Por exemplo, a etnia, se a gente pegar a etnia mediterrânea, há vários países e várias línguas, vários povos que têm a etnia mediterrânea. E de forma alguma, a gente pode dizer que formam uma nação. Europeus mesmo. Há muito pouca diferença entre europeus do norte e do sul, né? Há uma grande, uma diferença ampla, a gente fazia, do norte, do sul, do leste, mas, comparado a outros povos, o fator étnico não é um fator relevante na Europa, como é em outros lugares. Então, o que eu posso te dizer, Maria Eduarda, é que depende da nação. Então, dependendo da nação, pode prevalecer a cultura, pode prevalecer a língua, pode prevalecer a etnia, pode prevalecer a religião. Deixa eu pegar um exemplo. Eu estava falando dos coreanos, né? Os coreanos são uma nação, os coreanos são uma nação só, eles têm uma mesma língua, eles têm uma história, eles têm uma etnia, que se distingue dos povos vizinhos, dos japoneses, dos chineses da etnia Han, dos Thais, dos mongóis, dos russos. Os coreanos são uma etnia, para eles o fator étnico é importante, assim como a cultura, a cultura e a língua. A religião não é tão importante. Agora, os coreanos formam quantos estados, turma? Quais são eles? Podem digitar, se não quiserem abrir o microfone. Coreia do Sul e do Norte? Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Uma nação dividida em dois estados, em que eles são maioria, porque também há coreanos natos na China, há coreanos natos na Rússia, eles são etnicamente coreanos, né? embora não vivam nem na Coreia do Norte nem na Coreia do Sul. Ah, eu estou vendo aqui que vocês estavam comentando, gente, às vezes eu perco o bate-papo. Fabiola fala, professor, o Lucas não vai poder participar porque caiu o uso da casa dele e o celular não suporta o Teams. Ok, obrigado, Fabiola, pelo aviso. A gente justifica. Estou vendo que alguns gostaram do meu meme. Comecei o príncipe, mas não continuei, diz Ana Carolina. Carolina, professor, se não houvesse Israel, os judeus seriam como os curdos? Possivelmente, né? Porque até a criação do Estado de Israel, os judeus eram etnias minoritárias em vários estados, vários países. Eles permanecem sendo etnia minoritária em vários países, mas com a criação do Estado de Israel em 1949, eles têm um Estado para chamar de seu e a legislação de Israel permite o regresso dos judeus. Então, todo judeu, assim reconhecido como tal, tem o direito de regresso à Terra Santa, ao Estado de Israel. A gente vai falar sobre sociedade, Estado e poder, essa questão entre nação e Estado, Estado e direito, alguns princípios jurídicos que são importantes para a caracterização do Estado, o princípio da coerção, que é um atributo do Estado, o atributo de usar a força para fazer com valer as suas normas. E aí, enfim, isso é um panorama geral do nosso primeiro tópico. Não quero aprofundar muito mais, porque a gente já vai debater muito isso nas próximas aulas. Ellison, pode falar. Não estamos te ouvindo, Ellison, ou pelo menos não eu. O senhor está ouvindo agora? Agora sim. Ah, tá, eu estou com o som numa caixinha Bluetooth aqui. Ok, agora eu estou ouvindo. Teve uma questão que foi debatida na última eleição e foi usada muito como propaganda política, sim, que é a questão da autodeterminação dos povos indígenas da Amazônia. O senhor não acha que seria possível esses povos se unirem e proclamar o Estado-nação em pleno século XXI, aí, em pleno Brasil, hein? Uma questão que eu sempre fico pensando. É uma questão complexa essa, Ellison. Eu te diria o seguinte, nas atuais circunstâncias, com os atuais elementos que estão dados, é praticamente impossível que isso aconteça. Não há uma unidade, não há reconhecimento, mas tudo pode mudar, né? Por exemplo, com apoio estrangeiro, com outros fatores, né? Que mudem as atuais circunstâncias. Pode haver, por exemplo, o Panamá. A região do Panamá era uma região que tinha um movimento independentista no final do século XIX, mas pequena, uma região semi-despovoada, que não tinha ligação terrestre com o resto da Colômbia. E era um movimento separatista sem nenhum prestígio, sem nenhuma possibilidade de levar a cabo a independência. Os Estados Unidos deram apoio material, logístico, político, e o Panamá se declarou independente em 1903, assim, do nada. surgiu um Estado que pagou o apoio com a concessão da exploração do canal do Panamá por 100 anos. Então, pode haver mudanças? Claro que pode, mas também eu acho que não convém ficar com essa ideia de teoria da conspiração que vão tirar a Amazônia. Eu acho que está tudo muito longe, sabe? São possibilidades muito remotas de acontecerem. o que é importante, que é de fato importante, é reconhecer os direitos indígenas, a terra, a sua vida autossustentável, tutelar, permitir que o estilo de vida indígena seja preservado, não permitir que haja evangelização de indígenas. Isso sim é importante. Essa é a pauta que tem que estar em vista no horizonte do possível, porque qualquer coisa fora disso é justamente dar argumentos para dizer que nós não damos um amparo suficiente aos indígenas. A mesma coisa que não cuidar da Amazônia é dar argumento para que comece um discurso de que o Brasil não zela pela Amazônia, não zela pelos indígenas. Eu acho que é isso, Alisson. Alguém mais levantou a mão? Pode falar. Opa, o microfone ligou agora. Em relação aos indígenas que o colega comentou, o que você acha que vai acontecer com eles no futuro? Serão integrados totalmente à sociedade ou serão isolados cada um nos centros lá da FUNAI? Ou vivarão esse meio termo que nem que eles passam sei lá uma semana na cidade? Então, aqui no Brasil a gente tem essa ideia e é muito típica do Brasil de que índio com algum nível de civilidade, de valores da civilização não é índio. Coisa que não acontece em outros países. Outros países não têm essa perspectiva que nós temos. Índio não pode usar chinelo que já não é índio? Índio não pode andar na cidade que já não é mais índio? Ser indígena é uma questão identitária muito complexa e que é reconhecida em outros países na Bolívia, no Peru, nos Estados Unidos. A pessoa é indígena etnicamente e pronto, ela não precisa morar em aldeia para ser índio. Inclusive, nos Estados Unidos existem índios que são milionários e continuam sendo índios. e eles são considerados por toda a sociedade como índios. Milionários por conta da questão da autonomia das reservas em que eles podem criar, por exemplo, cassinos. Isso gera, então, uma riqueza enorme para aquelas tribos. Eles enriquecem, prosperam e são índios. Não descaracteriza. Essa ideia de que se tem um grau de civilidade e deixa de ser índio é tipicamente brasileira. A gente não acha em outros países. Se resume, é um meme, né? Índio tem que ser índio de tacape, não índio de picape. Se tiver picape, não é mais índio. Índio não pode ter celular. Índio não pode usar camiseta, não pode usar bermuda que deixa de ser índio. É coisa brasileira isso, tá? A questão identitária é muito mais complexa. Agora, os povos isolados, aqueles que não têm não têm contato com a civilização, o baixo grau de contato, o consenso que há no sentido do tratamento é permitir, é manter esse seu grau de isolamento, permitir dar condições para que eles se mantenham isolados, né? Os yanomames, eles têm contato, mas eles se mantêm apegados às suas raízes, né? Aos seus valores. então, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, existe para justamente dar condições para que eles mantenham essa forma, o seu estilo de vida característico. E também, se tiver índios que quiserem transitar, que quiserem ingressar na civilização, também é dada essa possibilidade. Aqui não pode haver, digamos, uma política de integração do índio, uma política de integração sistemática do índio. Isso que não pode haver, tá? E isso que eu estou dizendo é um consenso que há entre as políticas públicas, os estudiosos, os indigenistas, os antropólogos, tá? É esse o consenso que se chegou depois de muito tempo. Muito bem. Tópico 2 do nosso conteúdo programático, formação originária e surgimento do Estado. Então, nós vamos ver quando o Estado surgiu, em que momento histórico o Estado surgiu e as formas de surgimento do Estado. Então, vamos ver as duas principais, não chamar de correntes, dois principais campos teóricos, que são as teorias contratualistas e as chamadas teorias pragmáticas. Dentre as teorias contratualistas, as duas eu já mencionei, a linha roubeziana e a linha russoniana. Entre os contratualistas, se defende a ideia de que o Estado é uma criação humana, decorrente da vontade humana. Os homens teriam criado o Estado por vontade. Não teria surgido naturalmente ou espontaneamente ou por, enfim, uma necessidade biológica. é um ato de vontade. O Estado teria sido criado numa hipotética assembleia que deu origem ao contrato social. E dentro dessa corrente entram vários estudiosos. Alguns que se aprofundam mais nessas questões, outros que ficam em derivações delas. Então, além do Rousseau e do Hobbes, também o Locke, também Hegel e vários outros pensadores que a gente não costuma se referir tanto, entram nas teorias contratualistas. As teorias pragmáticas procuram encontrar explicações falseáveis para o surgimento do Estado. As teorias contratualistas não se preocupam em demonstrar a realidade dessa perquisição, de que realmente teria havido uma assembleia, em que ano aconteceu essa assembleia, quem estava presente. Não se preocupa com isso, é tudo hipótese. Já as teorias pragmáticas procuram encontrar fatores reais para o surgimento do Estado. E, dentre as teorias pragmáticas, nós temos, por exemplo, a corrente que diz que o Estado sempre existiu e sempre vai existir, que tem base que tem base na concepção de que o homem é um animal político, um animal que, por natureza, busca se reunir em pólis. E isso está, tem a sua origem em Aristóteles. A ideia de que o homem nasce com a necessidade imanente de se reunir em sociedade. Por isso, Aristóteles diz que o homem é um animal político. E, a partir dessa sociedade, surgiria o Estado. E tem vários outros autores que entram dentro dessa corrente. O Aristóteles é o primeiro, mas vários outros, inclusive contemporâneos, como Nikos Pucantes, um cientista político grego contemporâneo, endossam essa teoria. Outros dizem que o Estado surgiu em lugares e momentos diferentes. Conforme a sociedade alcançou um grau de complexidade e as relações sociais se tornaram mais complexas, teria surgido o Estado. Então, o Estado não é automático. Ele precisa de certas condições para surgir, dizem esses teóricos. Então, o Estado teria surgido, por exemplo, na Babilônia, teria surgido entre os egípcios, teria surgido entre os gregos em momentos históricos muito diferentes, entre os chineses, entre os incas, os maias, os aztecas, entre certas civilizações da África Oriental. Então, o Estado teria surgido em tempos e lugares diferentes. Conforme as relações sociais se tornavam mais complexas, seria necessário o surgimento do Estado, por exemplo, para garantir os contratos, para assegurar o cumprimento da lei. Então, sociedades tribais não teriam experimentado o Estado. Sociedades tribais como os aborígenes australianos, como as tribos africanas, as tribos indígenas nas Américas, que têm uma organização muito simples e muito personalíssima e que não demandavam o surgimento do Estado. O cargo, a função, era sempre pessoal, o cacique, o xamã, enfim, a autoridade espiritual, era sempre muito individual. Não era um instituto, não era uma instituição, não era algo que perpassasse as individualidades. A individualidade sempre se fazia presente e a estrutura era sempre pequena. Inclusive, a organização tribal típica aqui, dos indígenas da nossa costa brasileira, era tal que não permitia a expansão das tribos. As tribos eram sempre pequenas. As tribos não cresciam além de um determinado tamanho. Quando uma determinada aldeia, uma determinada tribo, experimentava um crescimento, a dinâmica era que ela se dividisse, uma parte fosse para uma outra região, que era considerada a posse daquela tribo, começava ali, digamos assim, uma espécie de colônia e mantinha-se uma relação durante um tempo, até que as duas ficavam inimigas. A colônia, eu estou chamando de colônia, mas não é esse o nome, as duas novas aldeias criavam desentendimento até chegar a um ponto que ficavam inimigas. Não havia uma expansão daquela estrutura social, uma autoridade única. Então, essa é a dinâmica histórica das tribos indígenas aqui da nossa região. E é por isso que não teria surgido Estado entre elas. O Estado teria surgido em tempos e lugares diferentes, onde as relações eram complexas e se fizeram necessárias instituições próprias de Estado. Outra corrente teórica diz que o Estado surgiu pela primeira vez em um ano específico, em um momento específico. Antes dele, não teria existido Estado. E esse ano é o ano de 1648. Em 1648 teria surgido o Estado e o que existia antes disso eram estruturas de poder que não eram propriamente o Estado. Alguém sabe qual é o evento histórico que assinala essa data esse ano de 1648? Vocês já ouviram falar da paz de Westphalia? Pronto, eu não sei se tem a ver, mas tem alguma coisa a ver com o calendário? Calendário? É, porque a partir da paz de Westphalia teve o calendário gregoriano, não? O calendário gregoriano é um pouco anterior. Mas, enfim, a paz de Westphalia, a Maria Eduarda encerrou uma guerra, um conflito, um conflito que durou 30 anos, a guerra dos 30 anos, de 1618 a 1648, a partir de quando os estados passaram a deter soberania. Surgiu o conceito de soberania, pela primeira vez que usou a ideia de soberania. O que é a soberania? É o conceito ou poder, atributo do estado que lhe permite ser a autoridade máxima dentro do seu espaço. Sendo soberano, ninguém manda mais do que ele dentro do seu território e ele não se submete a nenhuma autoridade externa. Surge aí a ideia de soberania, que até então não prevalecia. Vamos falar mais disso nas aulas, vamos falar da guerra dos 30 anos, vamos falar mais da paz de Westphalia, mas basicamente é quando o sacro imperador reconheceu que os pequenos estados germânicos não eram sua propriedade e ele não tinha direito sobre eles. Na guerra dos 30 anos, o sacro imperador tentou anexar os pequenos estados germânicos formando um grande estado alemão. Ele perdeu a guerra, quase venceu, mas ele acabou perdendo a guerra e ele teve que reconhecer que aqueles pequenos estados germânicos não estavam sujeitos à sua autoridade, eles eram soberanos. Na época, eram uns 400, acho que até mais. alguns muito pequenos e com isso a unificação alemã tardou por mais de dois séculos, demoraria mais de dois séculos para a Alemanha se unificar, enquanto outras regiões, outros povos estavam se unificando. A Espanha, Portugal, Portugal bem antes, Portugal do século XIII, primeiro estado nacional europeu, a Inglaterra, a França, a Rússia, eram estados que estavam se formando ao redor de uma nação e estavam construindo nações. E a Alemanha foi freada nesse intuito com a perda da Guerra dos Tintanos por parte do saque do imperador, que atrasou a unificação alemã. Enfim, essas são algumas das teorias pragmáticas. vamos falar da formação originária e formação derivada de estados, como surgem os estados contemporâneos. Formação originária é tudo isso que a gente está falando, quando o estado surgiu pela primeira vez. Formação derivada é como os estados surgem hoje em dia. Hoje não vai surgir um estado do nada, ele vai surgir de um estado pré-existente, como, por exemplo, o Brasil, que se tornou independente de Portugal. era um estado só, era um império português e o Brasil se torna independente. Então, o Brasil nasce por cisão, a gente chama. O estado original perde uma fração do seu território e de lá surge um novo estado. É o modo também como surgiu o estado mais novo. Alguém sabe qual é o estado mais novo? Estado reconhecido pela ONU, mais novo? É o Sudão do Sul de 2010. O Sudão do Sul era parte do Sudão e se tornou independente. O Sudão não desapareceu, mas surgiu um estado novinho em folha chamado Sudão do Sul. Cisão. Também surgem estados por meio da unificação. Ou seja, dois ou mais estados desaparecem e se juntam para dar origem a um novo estado. Alguém sabe dar um exemplo de unificação? Aula de História, turma. Alemanha, para ouvir. Italiano. A Alemanha e a Itália. Boa, boa. Mas quando vocês falam Alemanha, vocês estão falando de que época? Só para a gente saber se está falando da mesma coisa. Vocês estão falando do século XIX ou do século XX? século XIX, né? XIX. Ok. A Alemanha do século XIX em 1873 se unifica após a Guerra Franco-Prussiana. Então, vários estados germânicos se unificam ao redor da Prússia para derrotar a França e o Kaiser é entronado, ele é empossado, coroado em Versalhes, uma baita humilhação para a França. O Palácio de Versalhes, que era o símbolo do nacionalismo francês, foi o palco para a coroação do Kaiser alemão. Não é à toa que a França levou ali uns 50 anos para dar o troco na Primeira Guerra Mundial, dar o troco na Alemanha. Então, sim, a unificação alemã no século XIX, a unificação italiana também no século XIX, na década de 1860, sobretudo, em que vários estados, vários reinos e repúblicas da Península Itália se unificam, criando um estado. Então, desaparecem vários estados e surge um estado só. Temos também a anexação, que é quando um estado toma outro estado e o estado predecessor desaparece. Alguém sabe dar um exemplo disso? Quando um estado engole outro estado? A Crimeia, professor? A Crimeia. Se bem que eu acho que você está falando da Crimeia de agora, né? Exatamente. A Associa Lorena na unificação alemã? Opa, opa. Vamos falar da Associa Lorena, que é complexo. A Crimeia agora, que foi tomada da Ucrânia pela Rússia, mas é uma questão polêmica, né? A Ucrânia não reconhece a perda territorial e a Rússia tomou a força. O Google Maps faz política também, né? Se você entra no Google Maps na Ucrânia, vai mostrar que a Crimeia é da Ucrânia. Se você entra na Rússia, vai mostrar que é da Rússia. Aqui, eles têm lá uma cor diferenciada para mostrar que não é claro a quem pertence a Crimeia. Eles poderiam ser um exemplo, sim. O que mais que vocês falaram? A ONU não tem como se pronunciar porque dentre os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, adivinha quem está lá? Adivinha quem faz parte? A Rússia. A Rússia. Então, a ONU não vai se pronunciar contra os interesses russos. Porque, para se pronunciar contra os interesses russos, precisa da aprovação de quem? Da Rússia. Então, a Rússia, a ONU não vai contra os interesses da Rússia, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido e da China, que são as principais potências e que têm cadeira permanente no Conselho de Segurança. Um exemplo de o que é convencionalmente chamado de reunificação alemã. O que é reunificação alemã, gente? Alguém me refresca a memória? A Alemanha ocidental e oriental unificadas após os anos 90? Havia duas Alemanhas, a Alemanha ocidental e oriental, ou a República Federal alemã, que era ocidental, capitalista, a República Popular alemã, que era socialista, e as duas formam um país que é atual Alemanha. Muito bem, isso foi a reunificação alemã, possibilitada pela queda do Muro de Berlim de 1989. O nome desse processo completo é chamado de reunificação alemã, mas tem uma pegadinha aí, gente, que na verdade não é uma unificação, né? É chamado de reunificação, porque é como se fosse a segunda unificação alemã. É bonito você pensar assim, mas na verdade o que houve foi uma anexação. A Alemanha ocidental anexou a Alemanha oriental. O nome dá uma ideia de equilíbrio, né? Para essas duas partes entenderam finalmente, depois de tantos anos de animosidade, resolveram criar um Estado, mas na verdade não é isso, não. A Alemanha ocidental anexou a oriental. Tanto é que a constituição da República Federal alemã continua em vigor, e foi suprimida a construção da República Popular alemã. Então, não foi unificação, foi uma anexação. Estou vendo aqui, o Gabriel falou que é 1871 da Alemanha, a anexação da região da Crimeia, o Ellison tinha falado, Ana Paula, a União Soviética pode ser considerada anexação. A criação da União Soviética foi complexa, então, passou por unificação, passou por anexação, passou por cisão depois, então, houve anexações? Houve, sim. Os Estados Bálticos, por exemplo, Estônia, Letônia e Lituânia da década de 20, foram anexados, simplesmente. Ellison, aquela região do Oriente Médio que vive em conflito, a questão do avanço israelense sobre o Estado clestino, que na verdade não é um Estado reconhecido, como podemos classificar? Essa é a grande questão contemporânea, Ellison, dificílima, né? Então, é um problema que perpassa décadas aí e que envolve a geopolítica mundial, difícil de analisar. a questão dos assentamentos, como o Ellison digitou aí. Vamos deixar para falar um pouco mais dela mais para frente, porque é um vespeiro, é um vespeiro essa questão da Palestina e do Estado de Israel. E alguém tinha falado, tinha lembrado da Alsácia Lorena. A Alsácia Lorena esteve no centro das animosidades entre a França e a Alemanha, os franceses e os alemães ao longo dos séculos. Vamos voltar à Guerra dos Trinta Anos. Então, na Guerra dos Trinta Anos, o Sacro Imperador tentou anexar aqueles pequenos reinos, pequenos estados germânicos. E vários estados europeus intervieram para não permitir que isso aconteça, lutando contra o imperador. A França entrou, a Suécia, a Dinamarca, perdão, Dinamarca e Suécia eram só reino, a Inglaterra, a Polônia, então vários reinos meteram a colher aí nessa briga. E a França, quando se retirou para assinar o armistício para o fim da Guerra dos Trinta Anos, ela levou junto a Alsácia Lorena. A Alsácia Lorena era uma região do Sacro Império Romano Germânico. Então, para se retirar da guerra e aceitar a paz com o imperador, ela levou um pedaço da região germânica, que é a Alsácia Lorena. E aí, quando a Alemanha se unifica na Guerra Franco-Prussiana e a Prússia, assim unificada com os povos germânicos, derrota a França muito rápido e tem o coroamento do Kaiser no Palácio de Versalhes, o que a Alemanha faz? Toma a Alsácia Lorena da França. A Alsácia Lorena que era reivindicada desde o fim da Guerra dos Trinta Anos. E aí, a França fica ali de butuca, fica na... como fala? fica aguardando seu momento para dar o troco e isso vem com a Primeira Guerra Mundial. E o que a França faz? A França toma a Alsácia Lorena da Alemanha. E para humilhar a Alemanha, tal como a França tinha sido humilhada na questão do Palácio de Versalhes, toma a Alsácia Lorena e obriga a Alemanha afirmar o Tratado de Versalhes, que os vencedores levaram a assinatura desse tratado, mas a França fez questão de que as cláusulas fossem leoninas. O Reino Unido, os Estados Unidos não queriam indenização da Alemanha. A França fez questão de indenização de guerra. E quando a Alemanha mais tarde não conseguiu pagar, a França invadiu a Alemanha e durante alguns anos explorou, acabou com as minas de carvão para conseguir uma compensação pelo que a Alemanha não estava conseguindo pagar. E aí vem a Segunda Guerra Mundial. O que é a primeira coisa que a Alemanha faz? Toma a Alsácia Lorena da França e obriga a França a assinar o armistício no mesmo vagão de trem que tinha sido assinado o armistício da Primeira Guerra Mundial. E depois termina a Segunda Guerra e a França toma de volta a Alsácia Lorena. Enfim, a Segunda Lorena está no centro do conflito entre franceses e alemães. Revanchismo puro, realmente, Edson. Jefferson pergunta, na Guerra da Cisplatina, a anexação de parte do território do Paraguai pelo Brasil se aplica nesse caso? É complexo, Jefferson. Eu tenho, eu trato muito desses temas no meu livro de formação das fronteiras latino-americanas e no capítulo sobre essa questão eu defendo a seguinte argumentação, que na verdade não foi uma anexação pura e simples, eram territórios que estavam sob questionamento dos dois países. Seria necessária alguma solução, de algum modo, porque os dois países questionavam aqueles. Com a derrota do Paraguai, a sua tese, a sua tese jurídica sobre posse de determinados territórios. Então, dizer que foi uma anexação pura e simples não dá, tá? A questão, como eu venho dizendo já na aula de hoje, é complexa. Professor, você tem o livro para a gente? Não, eu dou para todos vocês, se vocês quiserem. Vocês são quantos? Uns 40? Um para cada um. porque o meu livro está disponível para baixar gratuitamente no site da Fundação Alexandre de Gusmão. Vocês podem entrar lá e baixar o livro sem problema. Depois eu passo o link para vocês. e nesse item um ainda, que bom que vocês gostaram. Nesse item um ainda, nós vamos fazer a leitura da peça de teatro Antígona de Sófocles. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar da Antígona de Sófocles? Ou de Sófocles? Nunca ouvi falar, Flux. Nunca ouviu? Também não. Também não. Sófocles era um tragediógrafo grego, autor de diversos dramas, que eram peças de teatro, ou seja, textos escritos para serem encenados. Na época não existia rádio, não existia TV, então o meio de diversão pública era o teatro, uma invenção dos gregos, em que eram encenadas cenas, eram encenadas passagens da mitologia, a gente chama de mitologia, mas para eles era religião, eles acreditavam nos deuses, nos acontecimentos, na genealogia divina, enfim, para a gente é mito, para eles era religião. E eram como se fossem autos de fé, que os gregos representavam. Depois eles foram se tornando cada vez mais laicos, cada vez mais desvinculados da divindade. E o Sófocles é dessa época. Ele ainda tematiza a mitologia, mas ele já não está mais tão vinculado às divindades. Está travando, gente? Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir, tranquilo. Dá para ouvir? Tá. Está bem que bom, Pronto. Ah, que bom. Ele escreveu várias peças, mais de 100 peças, mas poucas sobreviveram, poucas chegaram até nós inteiras. E das que chegaram, existe a chamada trilogia tebana. São três peças de teatro que se passam na cidade de Tebas, que era uma cidade inimiga de Atenas, ele era ateniense. que são tragédias, tragédia em cima de tragédia, e ele narra as histórias, ele coloca histórias que todo mundo conhecia, mas ele coloca em cena, e a beleza para o grego era ver em cena, era ver uma figura que todo mundo sabia, sabia o que ia acontecer, sendo encenada na frente. Eram histórias cujo desfecho todos conheciam, mas a beleza estava em vê-la sendo representada por alguém de carne e osso. E ele fazia isso muito bem. E nessas histórias tem a família do Édipo. O mito de Édipo, vocês já ouviram, conhecem, tem alguma ideia? Já sim, Tronco. O que você me conta, Mariana? Ou Maria Eduarda, perdão, do mito de Édipo. Eu sei que é uma coisa que a psicologia estuda muito, principalmente, para falar sobre relações entre pais e filhos, mas eu sei só por cima, sei que envolveu alguma coisa em relação a incesto. Incesto entre mãe e filho, exato. Então, era o mito, para sintetizar o mito. que tipo, quando a criança ou a menina ou o menino tem uma relação mais próxima com a mãe ou, repito, com o pai, na psicologia, eles chamam de usar essa... Complexo de Édipo. Exato. Que pega, como referencial, esse mito. Mito que foi imortalizado por Sófocos. Mais alguém levantou a mão? Pode falar. Eu ia falar que, esse tempo de atrás, eu estava lendo um livro, que eu acho, ele é turco, se não me engano, e o cara trabalha bastante, é a mulher riva, eu acho que tem o nome do romance, que o escritor trata bastante do conto de Édipo, e daí, eu nunca li o conto, mas eu me recordo muito bem dele explicando um livro que é uma sessão de, tipo, o pai de Édipo, ele recebe uma profecia de que o filho dele ia matar ele, o filho dele manda o filho dele embora, aí, tipo, acontece várias coisas, o filho dele acaba matando ele, e acaba caindo com a esposa dele, acima do trono, etc, é muito interessante esse livro A Mulher Ruiva porque ele fala bastante do complexo de édipo e tudo mais, e o rapazinho tem um programa com o pai dele, e com uma figura paterna que ele conta o grande da vida do negócio. Bacana, Ana Paula, tá baixo o seu som, só fala de novo o nome da obra e do autor, você sabe? O nome da obra é A Mulher Ruiva e do autor eu não me recordo, porque é um nome turco, mas deixa eu pesquisar aqui. Tá, é uma releitura, então. Muito bem. A Ana saiu porque estava sabendo. É como se fosse um escritor, na verdade, o escritor desenvolve em cima de, o nome do cara, do escritor é o Orhan Pamuk. Ele desenvolve em cima do... enfim, se deixar eu conto o livro inteiro. Então, eu já vi que vocês têm uma noção de quem é Edipo, mas vocês perderam uma sequência mais bonita até, que é bonita como história, claro, né? Que é a história da filha dele, que é a Antígona. Então, vou resumir aqui bem rapidamente. O Edipo era filho de um rei que tinha recebido a predição de que o filho mataria o pai e tomaria o lugar. O rei Laio, né? Que era um rei muito apegado. Rei de Tebas, muito apegado ao trono. E aí, ele, para não ser vítima do filho, e havia a predição de que o filho se casaria com a mãe, ele manda matar, né? A criança, mas, na verdade, o guarda não mata e essa criança, de alguma maneira, acaba chegando até os reis de uma cidade vizinha. Como que é o nome? Argos. A cidade de Argos. E esses reis acabam adotando a criança. E a criança cresce, que é o Edipo, e ele recebe uma predição de que, quando ele crescer, ele vai matar o pai e se casar com a mãe. Só que ele não sabia que era adotado. Horrorizado com essa predição, ele vai embora, passa por mil aberturas pela Grécia, acaba matando o pai por acidente, digamos assim, chega em Tebs, derrota uma esfinge, se casa com a própria mãe, tem um monte de filhos, os filhos são Antígona, é... Nossa! Eu sei os nomes todos. Antígona, Eteocles, é incrível. A gente sabe os nomes, mas na hora de falar da Kelly Branco. Eles têm vários filhos, aí, daí, o Edipo, mais tarde, vou dar spoiler da história, porque clássico, a gente tem que saber a história mesmo sem ter lido. Aí, quando a cidade passa por um monte de problema, seca, gafanhoto, e tal, o cego tiré. Quando a ilha divina fosse aplacada, porque as cidades estavam sendo castigadas, porque o rei desapareceu, o rei anterior desapareceu, e, se alguém for culpado, não foi punido ainda, enquanto o responsável pelo sumiço do reino foi culpado, não foi responsabilizado, os reis não vão parar, os deuses não vão parar de castigar Tebas. E aí, o Edipo assume para si a missão de encontrar o responsável pelo desaparecimento do rei anterior, o rei Lyle. E é, no fim, uma história de detetive em que o detetive está à procura do assassino e descobre, no final, que o assassino é ele mesmo. basicamente isso, que é a história do livro Édipo Rei. Aí tem o outro livro da trilogia Tebana, que é Édipo em Colôno, em que o Édipo já não é mais rei, ele está cego, ele passa por várias cidades, e a filha dele, Antígona, vai guiando, até que ele chega nessa cidade chamada Colôno, onde ele sabe que vai morrer, mas os cidadãos não querem que ele morra lá, aí se passam altas aventuras até que ele acaba morrendo. na cidade de Colôno. E o terceiro livro, que é o livro ao qual nós vamos nos dedicar, chama-se Antígona, que tem como personagem essa filha do Édipo, que é Antígona. Ah, a Ana Paula mandou o link do romance aqui. A Vitória disse que a internet está ruim também. Boa noite, Lucas. Bem-vindo. E a história em síntese é a seguinte, os dois irmãos da Antígona morreram lutando um contra o outro, um defendendo a cidade e o outro atacando a cidade. O Polinices atacando a cidade porque queria o trono e o Eteocos que queria manter o trono para si e não passar por irmão morreu defendendo a cidade. E os dois morreram, é como Oriência. E o novo rei, o rei Creonte, que é tio da Antígona, baixa uma lei dizendo que ninguém poderia enterrar o corpo de Polinices porque Polinices morreu como um inimigo da cidade. Ao passo que o outro irmão, Eteocos, seria enterrado com honras fúnebres de Estado. E a Antígona se revolta contra a lei do Creonte. ela se revolta, ela acha que essa lei não se sobrepõe a uma lei maior que ela chama de lei divina. A lei da cidade estaria abaixo do que ela chama de lei dos deuses ou lei divina. E ela acha que é dever dela enterrar o irmão. Ela acha que a lei do Creonte não vale, não se aplica. Pode aplicar-se para todos os outros cidadãos tebanos, mas não a ela que era irmã do morto, do Decujus. Vocês vão aprender que o morto a gente chama de Decujus. E ela se revolta. E eu vou parar por aí porque o resto a gente vai ver em aula. Acho que já foi spoiler o suficiente. Geralmente, essa história é vista para estudar o justnaturalismo antigo. O justnaturalismo, o just positivo são duas correntes teóricas que se contrapõem sendo que o justnaturalismo defende que existe uma lei anterior ao homem, anterior à lei criada pelo Estado e que está acima desta. Uma lei que pode ser que derive da divindade, que derive da natureza, que derive da razão. Existem diferentes escolas justnaturalistas. Seria uma lei que está acima da lei criada pelo Estado. Esse é o justnaturalismo. Já o justpositivismo, diz que o que importa é a lei criada pelo Estado e ponto. É a lei posta e acima dela não existiria nenhuma outra. Nega a existência de uma lei acima da lei posta pelo Estado. A nossa sociedade, vocês devem ter uma boa ideia, é uma sociedade em que o justpositivismo impera. Houve um grande embate durante séculos entre justpositivismo e justnaturalismo, mas chegou-se ao século XX com a vitória em contexto do justpositivismo. Até que, com a Segunda Guerra Mundial, o justnaturalismo volta a ter voga e hoje nós estamos na seguinte configuração. Nosso sistema jurídico, nosso pensamento jurídico, é essencialmente o justpositivista, mas há, em alguns lugares, em alguns pontos, em alguns aspectos, um espaço para a vigência do justnaturalismo. Por exemplo, direitos humanos. Não dá para entender direitos humanos sem entender justnaturalismo. A ideia de que existe uma norma que se sobrepõe à norma criada pelo Estado. E por que a Segunda Guerra Mundial? Por causa dos campos de extermínio. Os campos de extermínio nazistas da Segunda Guerra Mundial. A ideia, a lógica de que o Estado faz o que quer porque é soberana, a soberania que nasceu lá na Praia de Veste Falha e que encontrou seu epítome aí com os eventos da Segunda Guerra, passou a ser contestado depois disso. Porque se você considera que o Estado faz tudo o que quer, o Estado pode sistematicamente eliminar a sua população. Pode eliminar cidadãos. retirando o reconhecimento da sua existência, da sua personalidade jurídica. Então, a partir desses eventos, se considerou que o Estado não é tão soberano assim. A soberania do Estado termina quando o Estado atinge, afronta os direitos humanos. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à consciência dos seus cidadãos, ou mesmo não sendo dos seus cidadãos. contra os seres humanos. Como eu disse, a gente está fazendo uma visão bem ampla. Tudo isso a gente vai ver pormenorizadamente nas almas. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte. A história de Antígona normalmente é referida para falar dessa diferença entre justnaturalismo e justpositivismo. Que é excelente. É excelente. Mas nós não vamos nos limitar a isso. nós vamos ver outros aspectos da história de Antígona que geralmente são subestimados. Em toda faculdade de direito vai ter algum professor que vai falar de Antígona de Sófocos. Vai falar um pouco, vai falar um pouco mais, um pouco menos. Eu quero falar muito sobre o Antígona de Sófocos. eu quero estudar pormenores da obra com vocês. Então, vocês vão ler. Porque geralmente nas faculdades leem lá uma passagem, um diálogo, algumas frases e se dão por satisfeitos. Eu não me dou satisfeito por isso. Eu quero que vocês leiam a obra e nós façamos um amplo debate em sala sobre diferentes aspectos. Porque tem muito mais do que só justnaturalismo e justpositivismo. muito bem. Item 3. Isso foi o primeiro bimestre, tá, gente? Quatro bimestres. O segundo bimestre, os itens 3 e 4 do nosso conteúdo programático. Evolução histórica do Estado. Aí, depois que nós já tivermos estudado como o Estado surgiu, a gente vai estudar como o Estado evoluiu. Como o Estado adquiriu diferentes configurações ao longo da história. e que configurações são essas, né? É isso que nós vamos nos dedicar nesse tópico. Então, por exemplo, os Estados teocráticos do Oriente, de base escravagista, que tinham em comum a posse da terra por parte do Estado. O Estado, muitas vezes, identificado com o governante, o monarca. O monarca, quase sempre, como divindade, como foi o caso do faraó, dos egípcios, como foi o caso do Estado de Davi, em que o monarca podia não ser a divindade encarnada, mas era ser representante na terra. Por isso, a gente chama essa configuração histórica de Estado teocrático. Inclui Babilônia, inclui os egípcios, os assírios, o antigo reino de Davi. Até Esparta entra nessa configuração. Então, a posse da terra que eu ia dizer, por exemplo, no Egito, as terras férteis, as margens do Nilo, eram propriedade do faraó. E os escravos, o sistema de produção escravagista, fazia com que os escravos produzissem nessas terras, e mesmo camponeses também, e toda a produção pertencia ao Estado, pertencia ao governante, o faraó, no caso. E havia grandes obras públicas financiadas pelo Estado. Então, essas são configurações típicas do Estado teocrático do Oriente. Depois, vamos para a cidade-estado na Grécia, fenômeno da polis, que também tem certas características. Por exemplo, o Império da Lei. A Lei, então, já como o norteador da organização social, um pequeno núcleo urbano cercado por um espaço agrário, um espaço rural que lhe dá sustentação, e que tende a ser autossuficiente. A cidade-estado grega, a polis grega, visava a autossuficiência, e ela tendia a ter pequenas dimensões, a não se expandir territorialmente. Quando acontecia por acidente de uma cidade se expandir, controlando outra, a tendência é que houvesse a independência, mais tardia ou menos tardia, da cidade conquistada, porque não havia integração do vencido. Isso era um fenômeno da polis grega. O vencido não era integrado ao vencedor. Quando o vencido é integrado, com o tempo, surge um Estado maior, que pode integrar outros vizinhos e ampliar o Estado, mas os gregos não faziam isso. Eles se mantinham coeridos a partir do seu núcleo urbano e não permitiam a integração dos vencidos, que não participavam da política da polis vencedora. Então, a tendência era a fragmentação. Então, é uma das características históricas da cidade-Estado grega. Não se expandir. Até podiam ter colônias e mesmo as colônias tendiam a se tornarem independentes em algum momento. Entre outros fatores que a gente vai ver. depois o Estado Império em Roma. Vamos chamar de Império Romano porque o Império Romano é uma fase desse Estado. Teve outras. Teve a fase de monarquia, teve a fase de república, teve a fase de império. Então, eles daram o Estado Império no sentido político de um Estado que se expande. Em ciência política, o nome Império é usado para um Estado que visa expandir o poder nacional. Ou seja, conquistar outros territórios, outros povos. Não à toa o Brasil era o Império do Brasil. Não era só por vontade do Dom Pedro I que queria ser imperador em vez de ser rei. O Brasil do século XIX era também um Estado expansionista. Que o digam nossos vizinhos. Na concepção dos nossos vizinhos, o Brasil nunca perdeu nenhuma disputa territorial com eles. A gente tem a nossa perspectiva, mas, em geral, é assim que se vê o Brasil nos outros países da América Latina. É um Estado expansionista, sobretudo, no século XIX, que era realmente um império. O Império Russo, o Império Alemão, o Império Japonês, o Império Norte-Americano. A designação de Império, tecnicamente, é para designar um Estado que se expande. claro que isso tem reminiscências com o Império Romano. Mas o Estado Império em Roma é a ideia de que um Estado era uma pólis, era uma cidade-Estado, Roma era uma cidade-Estado, que conseguiu se expandir. Essa é uma perspectiva bem interessante sobre Roma. Roma era uma cidade-Estado, como o eram as cidades gregas, mas conseguiu se expandir, conseguiu fazer o que as cidades gregas não faziam, integrar povos vencidos. E os romanos eram muito bons nisso. Eram muito bons de conquistar e manter a conquista. E eles o faziam de diferentes modos, levando tecnologias, assimilando os povos, olha só, respeitando a cultura dos povos conquistados, os romanos eram muito bons nisso. Eles, inclusive, não tinham nenhum pudor de se deixarem assimilar pelo povo conquistado. Os romanos eram muito práticos. Então eles... É uma piada que se fala, né? É uma piada que eu ouvi nas minhas aulas de estudos clássicos. Quando o romano chegava numa cidade conquistada, ele falava assim, para que serve esse deus aí, esse deus de vocês? Ah, esse deus aqui serve para dor de dente. Embrulha dois que eu vou levar. E os romanos adotavam novos deuses sem nenhum pudor. Se estava para o lado deles, eles não tinham pudor de assimilar, de se deixar assimilar por uma outra cultura. Como foi o caso, sobretudo, da cultura grega, mas não só. Eles tomaram o que puderam da cultura grega, filosofia, literatura, arquitetura, as artes plásticas. e fizeram a sua própria versão. E a gente vai ver como Roma fazia isso, como Roma conseguiu superar os limites de uma cidade-estado. E se manteve durante a maior parte da sua existência, Roma se manteve como um pequeno núcleo urbano. Claro, com uma organização política vasta, cheia de vieses, mas basicamente era uma pequena sociedade. Os patrícios, as classes oligárquicas da cidade, os chamados patrícios, se mantendo governantes numa instituição chamada Senado. E a figura do imperador, que detinha plenos poderes. E também outras autoridades, como tribunos e tal. Mas a Roma tem várias particularidades que a gente vai estudar. O estado medieval, depois do desaparecimento de Roma, com a desarticulação territorial, após as invasões bárbaras, o território romano se fragmenta. Se fragmenta em diversos reinos bárbaros, onde surge uma nova cultura que mantém algumas características da cultura romana, mas introduz e incute novos valores. E dali, da mistura entre instituições romanas e valores germânicos, sobretudo, surge o chamado Estado medieval, caracterizado pela fragmentação política. Havia reis, havia monarcas, mas os monarcas eram, na prática, os senhores feudais mais fortes. Eles não detinham soberania sobre o seu território. Soberania só vem com a paz de Vestfária, muito depois. o rei, para levar a cabo as suas guerras, os seus conflitos, ele tinha que entrar em acordo com os nobres que estavam dentro do seu reino. O rei não fazia nada sozinho. E quem detinha real autoridade era o nobre local. O nobre local, o senhor feudal, como a gente costuma falar, que podia ter algum título nobiliar, como conde, duque, visconde, marquês, bispo, era ele quem fazia as normas, era ele quem fazia as leis. Todos os habitantes da região, e era um período, essencialmente, principalmente na Alta Idade Média, era um período que prevalecia a vida agrária, a vida rural, todos deviam seguir as normas do senhor local. Então, o senhor local criava leis, ele exercia a jurisdição, ou seja, ele podia julgar os habitantes e os atos que eram praticados nesse espaço, ele tinha sua própria moeda, ele tinha o seu próprio exército, nunca profissional. O exército, nesse período, era sempre de camponeses, que muitas vezes lutavam com suas ferramentas de trabalho, foi isso mesmo. Havia poucos exércitos profissionais, e poucos monarcas podiam se dar ao luxo de ter um exército, ainda que pequeno. Não havia recursos econômicos, a economia era muito fraca nessa época, o coeficiente de produção era muito baixo. E esse estado fragmentado, em que quem tem autoridade é o governante local, não permitia, então, uma coesão política muito forte. A vida urbana também era mínima, as cidades desapareceram com as invasões bárbaras, os bárbaros invadiam e iam aonde? Principalmente as cidades, onde a riqueza estava concentrada e era mais fácil de saquear. E, com isso, a vida urbana se tornou perigosa e desapareceu, as cidades minguaram, as rotas comerciais foram suprimidas, então, virou ali um milênio, um milênio com esse período, que foi a Idade Média, que começa a ser superada com a retomada da vida urbana, das rotas comerciais, muito lenta, com o surgimento da burguesia e com o processo de centralização política. Se o Estado medieval é caracterizado pela descentralização política, quando os reis começam a centralizar o poder político, aquela estrutura que durou um milênio passa a ser superada, aquela forma de organização social se desarticula. O que é a centralização política? O rei alienando a nobreza, alienando os senhores feudais e tomando para si o poder. É um processo muito lento e que se deu de diferentes maneiras em diferentes lugares. Às vezes, o rei se aliou à burguesia para tomar o poder da nobreza, o que aconteceu em Portugal. O rei, financiado pela burguesia, suprime a nobreza. Isso aconteceu no século XIII em Portugal, muito antes de outros países. O primeiro Estado Nacional Europeu. Em outros lugares, a burguesia se alia à nobreza para alienar o rei. Foi o que aconteceu na Inglaterra com o marco da Revolução Gloriosa de 1688, quando o rei é alienado, o rei perde os poderes e a burguesia, junto com a nobreza que passa a governar a Inglaterra e é essa estrutura, basicamente, essa estrutura política até hoje, a monarquia parlamentar britânica, que tem suas raízes nesse período. Em outros lugares, a burguesia chega sozinha e a força ao poder e suprime a nobreza e o rei. Foi o que aconteceu na França da Revolução Francesa, mas o fato é que a burguesia é a grande vitoriosa nesse processo e, a partir daí, temos a configuração do nosso mundo contemporâneo, quando a burguesia se vê no comando político. Consegue converter o seu poder econômico em poder político. No período medieval, a burguesia detinha poder econômico, mas esse poder econômico não se refletia em poder político. Então, a grande história da nossa época foi o processo de tomada do poder por parte da burguesia. Ao longo dos séculos, a burguesia chega por diferentes modos ao poder e acaba detendo. E é assim que se caracteriza o nosso período histórico. A burguesia detém poder econômico e esse poder econômico é refletido em poder político. E nesse processo de transição do período medieval para o Estado moderno, nós temos as monarquias europeias ou monarquias nacionais. A exemplo da monarquia portuguesa que eu mencionei, mas também a Inglaterra, também a Espanha, a França, a Rússia. São países que vão criando e forjando o nacionalismo e vão criando estados centralizados. E aí, quando nós chegamos à configuração atual, século XX, vamos dizer assim, do Estado moderno, que é o Estado dotado de soberania, exerce jurisdição, tem um ordenamento jurídico próprio, aí o Estado moderno traveste as diferentes roupagens, como o Estado liberal, o Estado de bem-estar social, a figura dos Estados totalitários, como foi o Estado nazista, o Estado fascista italiano, o Estado imperialista japonês, as ditaduras, que é um termo hoje usado para se referir às autocracias latino-americanas entre o século 19 e 20, as ditaduras, a ditadura brasileira entre elas. Então, essa é, em resumo, a história que nós vamos estudar sobre a evolução do Estado. Como eu disse, a aula de hoje é um grande spoiler em que a gente vai falar por cima de um pouco de tudo. Vamos deixar para aprofundar nas aulas, mas vocês podem participar. Ellison fala, professor, qual é a sua opinião sobre o império e imperialismo? O imperialismo também está em busca de territórios, mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra. O senhor enxerga uma diferença muito distante entre império e imperialismo? São termos diferentes, não é, Ellison? Agora, o imperialismo, o termo imperialismo é usado como um fenômeno histórico. Hoje em dia, seria problemático usar o termo imperialismo para se referir à atuação de algum Estado. Mas o imperialismo britânico, por exemplo, envolvia o controle de territórios extramarinos, a implantação de uma estrutura de poder local que subjuga os habitantes locais e a economia local submetida a uma triangulação. Ou seja, aquela economia fornece matéria-prima para a metrópole que vai fornecer produtos industrializados para fora. Isso, por exemplo, é o imperialismo britânico, mas também tem imperialismo francês, imperialismo belga, imperialismo russo. Então, a gente usa o termo imperialismo mais num contexto histórico, século XIX, começo do século XX. E essa forma, essa estrutura, encontra o seu fim, o seu fecho com a Segunda Guerra Mundial, quando são desmontadas as últimas estruturas imperialistas e as colônias britânicas e europeias em geral entram em processo de independência ao longo dos anos 60, 70, chegando até o 80, entre, por exemplo, com Angola em relação a Portugal. Então, é um termo muito marcadamente histórico, Ellison, que a gente não convém usar nos dias de hoje para se referir a algum fenômeno contemporâneo. Atenienses criando e adotando regime democrático, mas um regime democrático limitado, excludente e elitista. é um meme, lembra o que eu falei, eu uso o meme para a gente falar de coisa séria. Os atenienses inventaram a democracia, demo de daimos, que significa povo, e cracia de arqué, uma derivação de arqué, que significa poder, ou governo. Então, democracia é governo do povo. Só que, em Atenas, era cidadão apenas quem atendesse a certas características. Homem, e só com isso vai metade da população. Tinha que ser homem. Não podia ser estrangeiro. Não podia ser escravo. E atenção que os habitantes locais podiam ser escravos. Existia a escravidão por dívida, por exemplo. Se você não quitasse a sua dívida com os credores, você era reduzido, passava por um processo que é chamado de capítis de minúcio. É um termo latino para mudança de status para baixo. A pessoa passava por uma capítis de minúcio, o capítis de minúcio, em que ela era reduzida à situação de escravo até pagar a dívida. Durante um número de anos, né, que estará a dívida. Então, para ser cidadão, tinha que ser homem, não podia ser estrangeiro, não podia ser escravo, não podia ser menor de idade. E outras condições. Isso reduzia a cidadania a apenas 10% da cidade. 10% dos habitantes de Atenas eram cidadãos e, portanto, podiam participar do processo político. É isso aí, Jennifer. Representou bem a cidadania deles. Não se sinta culpada, Maria Eduarda. Item 4 do nosso conteúdo programático. O Estado moderno. Então, feita aquela digressão sobre a evolução histórica do Estado, as origens, aspectos históricos, vamos chegar ao Estado moderno. E qual a concepção atual? Então, tudo que a gente tiver estudado até aí é para chegar a esse ponto, a esse epítome. a esse ponto alto da disciplina. O que é o Estado? Quais são as definições de Estado? Quais são as justificações da existência do Estado? Para que serve o Estado? Alguns cientistas políticos identificam que o Estado para ser o Estado tem que ter alguns elementos constitutivos, que são povo, território, soberania, e alguns ainda falam em finalidade. Por exemplo, o Dalmo Dallari, que é o nosso autor de referência, cuja leitura eu recomendo desde já a vocês, ele diz que há esses quatro elementos constitutivos. A nomenclatura varia. Então, se você olha lá o Bonavides, é uma nomenclatura, você olha o Dallari a outra, você olha o Resec a outra. Mas, basicamente, a ideia é essa, eu adoto a nomenclatura do Dallari, só para deixar claro desde já. E o Dallari fala que um Estado para ser um Estado tem que ter povo, território, soberania e finalidade. Povo, um conjunto humano, pessoas, cidadãos vinculados ao Estado. Não uma mera população, não só pessoas que estão ali por acaso, e sim pessoas que estão vinculadas ao Estado. Um vínculo que a gente chama de nacionalidade. Pessoas que... Será que eu caí? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que, porque do nada cortou a frase. Tá, eu não sei se fui eu que caí ou o quê? Ah, parece que foi para todo mundo? Então, tá bom. Foi eu aqui. E eu não lembro mais o que eu estava falando. Ah, tá, eu estava falando dos elementos constitutivos. Então, o Estado, para ser um Estado, tem que ter esses elementos, né? O povo, esse conjunto humano, território, que é a base geográfica, tem que ter uma parcela do espaço da crosta terrestre, de que o Estado se apropria para chamar de seu isso, sobre o qual a exerce a chamada jurisdição territorial. Aplica a sua legislação a esse espaço. A soberania de que nós falamos um pouco, com a paz de Vestfalha, que é a possibilidade, é o poder, a competência, o atributo do Estado, que diz que ele é a autoridade máxima dentro do seu território e que ele não se submete a nenhuma autoridade externa. Essa é a concepção clássica de soberania, né? A gente vai problematizar na aula respectiva, porque hoje em dia já não é mais tão assim, né? Como eu já falei, o Estado encontra uma limitação à sua soberania nos direitos humanos. Falei isso agora há pouco. O Estado é soberano até o ponto que ele ofende os direitos humanos. Se ele ofende os direitos humanos, quando a sua soberania é flexibilizável. E a finalidade, que seria a ideia de que o Estado existe por algum motivo. Existe uma motivação. O Estado não existe só para cobrar impostos. O Estado não existe só para manter uma burocracia. O Estado não existe só para manter o status quo. Então deve haver motivos para que o Estado para que o Estado exista. E há um bom senso no sentido de que o Estado deve existir para prover o bem-estar do seu povo. Para isso que o Estado existe. O Estado que não proveja o bem-estar do seu povo perde um dos pilares da sua sustentação. e eu gosto de fazer e eu gosto de fazer essa alegoria de que o Estado é como se fosse uma cadeira. Imaginem uma cadeira, uma cadeira ideal em termos platônicos. Uma cadeira com quatro pernas. Tire uma perna da cadeira. Essa cadeira vai até ficar de pé e pode ser que fique de pé durante muito tempo. mas se você pressionar no ponto certo essa cadeira vira. Ela não se sustenta. Assim é o Estado. É como uma cadeira. O Estado se sustenta nesses quatro pilares. Território, povo, soberania e finalidade. Ele até pode ficar sem um deles durante uma época. Um tempo. Pode ser mais curto ou menos curto. Mas se você pressiona no lugar certo o Estado desaba. o Estado pode ficar sem atender a finalidade. Pode ficar durante muito tempo e ele vai renascendo o Estado. Ele pode ficar sem soberania. Pode ter perdido a sua soberania e depois... recuperar ele vai continuar sem o Estado. O Estado pode... Ai, ai, ai. Estou aqui. E aí? Está me ouvindo? Agora sim, prof. Deixa eu ouvir. Sim. Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Convido. Eu estava aqui dando aula usando o meu 3G. Detonei o meu 3G. Uma hora e meia de aula usando o 3G. Agora que eu vi, liguei o Wi-Fi. Acho que eu vou ficar sem 3G até o resto do mês. Bem-vindo à turma, professor. Eu estou em 3G aqui também. Bem-vindo. Ah, obrigado. Que raiva. Vou ficar sem 3G durante o mês agora por causa disso. Para aumentar o pacote. Eu acho que estava falhando porque eu devo ter acabado a minha cota. Sim. Que coisa. Vamos lá, vamos lá. Alguém escreveu o que eu estava falando? O Estado pode ter perdido sua soberania. O Estado pode ter perdido a sua soberania e ele vai continuar sendo Estado. O Estado pode ter perdido a sua finalidade. Pode continuar sendo Estado. O Estado pode ter perdido o seu território e vai continuar sendo Estado. Desde que essa perda territorial não se torne definitiva. Alguém sabe me dar um exemplo? Um Estado que perdeu seu território e continuou existindo? Palestina é um exemplo? Palestina não. Palestina é um construto moderno. Acho que não é o caso. Mas um Estado que perdeu todo o seu território e continua existindo. Ninguém? A Iugoslávia? Vejam só. A Iugoslávia perdeu seu território foi invadido. A Iugoslávia foi invadida pelos alemães e eles mesmos se libertaram. Foi o país que se libertou. Pode ser. Pode ser um exemplo. Se a gente pensar que a Iugoslávia foi anexada mas eu não tenho certeza. Mas o exemplo que eu ia dar para vocês é a França, gente. A França. A França foi invadida pela Alemanha e anexada à Alemanha e na parte sul oi, voltei, caí, voltei não sei mais. A França foi invadida pela Alemanha. Está certo? Ah, que bom. Foi invadida em 1940 metade da França foi anexada à Alemanha Paris, inclusive e na outra metade os alemães colocaram um Estado Títere chamado Estado de Vichy e a França mesmo perdeu seu território e sua estrutura de governo foi trasladada para Londres que era o governo francês do exílio e a França perdeu seu território e depois no dia D em 1944 a França volta a recuperar seu território. Então pensem que durante quatro anos a França ficou sem seu território. Quatro anos, gente. Mas a Alemanha só fez isso com a França, professor? Boa pergunta porque o colega falou e a Iugoslávia fiquei em dúvida se foi a mesma coisa, né? Entendi. A Áustria não poderia ser por causa do Anche Luz foi uma uma anexação com o aval da população então não sei se dizer se a Áustria teria passado por esse mesmo processo. A Polônia também? A Polônia também. A Polônia também. Bem lembrada. A Polônia também. Professor, você comentou que nesse período da França conseguiu o certo acolhimento da Inglaterra. Por que isso aconteceu? Tipo, pelo antes de onde eu lembro eles sempre viveram em pé de guerra. Historicamente a França e o Reino Unido são rivais. Só que o inimigo da França sempre foi a Alemanha. Então, em resumo, a rivalidade franco-britânica foi amainada em face do inimigo comum que era a Alemanha nas duas guerras mundiais. Obrigada. Nada, mas historicamente desde a Guerra dos Cem Anos há uma rivalidade entre a França e a Inglaterra. E a Inglaterra ela sempre foi muito pragmática no contexto europeu, no contexto geopolítico europeu. Fora do mundo os britânicos, o Império Britânico deitou e rolou impôs sua norma, impôs sua vontade. Aqui no Brasil, por exemplo, a questão da proibição do tráfico negreiro a Inglaterra simplesmente proibiu. Um país proibiu outro. Se entrar nos aspectos de direitos humanos ou não, foi um ato unilateral britânico entre vários outros. fizeram coisas muito piores em outros lugares. Agora, no contexto geopolítico europeu, os britânicos sempre foram pragmáticos. Eles sempre lutaram, porque eles nunca se impuseram no contexto europeu. No resto do mundo, eles falam grosso. No contexto europeu, eles pisam em ovos. E a atuação histórica deles sempre foi no sentido de evitar que alguém impusesse a sua... Quer que eu tire um deles? Quer que eu tire um deles? Oi, Lucas, você deixou aberto aí e a gente está te ouvindo. Desculpa, professor. Imagina. Então, o que o Reino Unido fez, né? Inglaterra, Império Britânico historicamente fez na Europa, é evitar que alguém se sobrepusesse. A Inglaterra sempre lutou contra quem estava se impondo no contexto europeu. Se o inimigo da vez é o Napoleão Bonaparte, a França que está se expandindo, vamos lutar contra a França. Se quem está se expandindo é o sacro imperador, vamos lutar contra ele. Se quem está se expandindo é a União Soviética recém-formada, vamos lutar contra a União Soviética. Foi o que a Inglaterra historicamente fez. E no contexto das duas guerras, a Inglaterra se aliou à França, superando uma rivalidade histórica para unir forças com o seu inimigo comum, que é a Alemanha. E hoje nós estamos num contexto geopolítico completamente diferente. É outro mundo. Hoje, a França e a Alemanha dão as mãos. A União Europeia só é levada a cabo graças à superação da rivalidade franco-germânica. E são as duas locomotivas que levam o restante do continente. E a Inglaterra, o Reino Unido, nesse caso, ficou tão alienado do processo que até pôde-se dar ao luxo de fazer o Brexit, que não fez falta nenhuma para a União Europeia. Quem está sofrendo com a saída agora são os britânicos. Agora eles viram a besteira que eles fizeram ao sair da União Europeia. Mas a realidade ficou mais evidente ainda, porque sempre se pensava nos três pilares, o Reino Unido, a França e a Alemanha. E agora está mais claro do que nunca que a União Europeia é fruto da união da França com a Alemanha. A superação dessa rivalidade histórica que levou a duas grandes guerras e vários outros conflitos. Finalmente superado. Isso a gente vai falar em outra aula, em outro momento. Inclusive, a Polônia está pensando em sair também. Isso é realmente. Teria alguma possibilidade o Reino Unido voltar à União Europeia? Com certeza, mas eu acho que não nesta geração, viu, Fabiola? É um processo que deixou muitas feridas. e eu acho muito difícil ser revertido nesta geração. Vai levar bem uns 20 anos, talvez 30 anos para que isso se modifique. A menos, claro, que haja um fato novo, né? mas tudo indica que não. Inclusive, tiveram manifestações contra e a favor. É um processo cíclico, viu, Maria Eduarda? Volta e meia, alguns países fazem esse movimento, mas na hora de colocar no papel e ver as perdas e ganhos, eles reavaliam, né? Foi um erro histórico que aconteceu no Reino Unido com o Brexit. Tem várias explicações. Os jovens não foram votar. Muita gente deixou de votar porque achou que não aconteceria, sabe? Não, nem vou votar. Vou ficar de feriado. Não vai acontecer. E aí, tem uma um baita revés. Professor, você também acredita que após a Elizabeth acaba a monarquia na Inglaterra? Lembro do meu professor de geografia comentando isso. Isso é possível, viu? Há um sentimento muito grande de que a monarquia se resume a Elizabeth II. Por isso, há ideias de que o Charles passe o trono, o abdique do trono, passe para o William, né? Ele é muito impopular. Mas, é tudo especulação. Turma, intervalo. Vamos ao intervalo aqui. Enquanto isso, eu vou juntar meus cargos aqui. Vamos ver se ainda tem algo de 3G para o... para o resto do mês aí. Até daqui a pouco. Pronto, foi rapidinho. Oi, Ana. Em relação ao que o senhor havia falado nessa questão da Inglaterra sempre que queria combater, entre aspas, quem eles achavam que era o inimigo, os Estados Unidos também tem muito isso. Isso seria em relação a serem potências do período? É isso aí. As grandes potências não querem que ninguém que lhes faça sombra. Então, muitas vezes, há um... uma guerra preventiva. Qualquer um que comece a se elevar, a levar a voz, a se mostrar potente, é... como fala, é suprimido ou é posto no seu lugar pela potência predominante. Isso é uma dialética clássica do poder. Quando a gente estuda geopolítica. Ok? Muito bem, turma. Voltamos às 21 horas. Até daqui a pouco. Até a próxima. Tchau. 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 o que significa o liberalismo, liberalismo econômico, liberalismo político. As ilhas Picarnias estão na lista de nações sem autogoverno, territórios sem autogoverno das Nações Unidas. Mas isso não é da minha conta. São os britânicos. Os britânicos ainda têm resquícios coloniais, que são chamados de territórios sem autogoverno. São territórios que não exerceram sua autodeterminação. São 17 hoje na lista das Nações Unidas, 10 dos quais pertencentes aos britânicos. Formas de Estado. No terceiro bimestre, nós vamos estudar o Estado Federal e o Estado Unitário. Evidentemente, nós vamos dedicar bastante atenção ao federalismo, que é a forma de Estado que adotamos no Brasil desde a Constituição de 1891. Então, nós vamos ver a diferença em Estado Federal e Estado Unitário de uma síntese muito grande. Os Estados podem ter subdivisões territoriais ou podem ser centralizados. Estados ultracentralizados só são possíveis em Estados muito pequenos. Estados arquipelágicos, como a Nauru, que é um país que é um país-ilha pequenininho. Mônaco, que é um Estado europeu, um micro-Estado europeu. Andorra. Se o Estado não for de tamanho diminuto como esses, ele, de alguma maneira, tem que se desconcentrar. Ele precisa descentralizar o poder político. É preciso que haja alguma forma de manifestação do poder localmente, nas regiões do Estado. E aí ele vai subdividir o seu território em entes menores, entes subnacionais, que podem ou não ter personalidade jurídica, podem ou não ter autogoverno, podem ou não se autolegislar. E aí nós vamos num crescente de autonomia. seja mais poderes terá o governo local. A forma máxima, dentre as atualmente existências, de descentralização das unidades regionais, é o federalismo. Então, no federalismo, o território do Estado é subdividido em entes regionais ou entes subnacionais que podem ter diferentes nomenclaturas dependendo do país. No Brasil são chamados de estados, nos Estados Unidos são chamados de estates, que a gente traduz como estados. Na Argentina, províncias. Na Suíça, cantões. O nome não importa muito. Mas esse ente vai ter autogoverno, vai se autolegislar e vai ter um poder que não existe paralelo no Estado unitário, que é o poder constituinte derivado. O ente subnacional pode criar a sua própria constituição, como é o caso aqui do Brasil, dos estados. O Paraná tem uma constituição, São Paulo tem uma constituição, os estados todos têm a sua própria constituição. Então, essa é a característica do federalismo. É assim em todos os demais países que adotam o federalismo. Hoje são 27 países federais. Já mencionei alguns, né? Então, vamos ver se passaram despercebidos. Que países mais, além do Brasil, são federais, turma, que vocês conheçam? Qual ou quais países mais adotam o federalismo? Não tem ideia? Canadá? Oi, alguém abriu o microfone? Oi. Canadá pode ser citado? Ah, agora eu vi. Eu acho que se tiver alguém falando, eu não estou ouvindo, gente. Ah, Luan, pode falar de novo. Estados Unidos? Argentina, Estados Unidos, isso aí. A Gabriela libera a entrada na aula? Como assim? Você está aí online, Gabriela? Não preciso liberar, não. Você pode entrar. Paraguai também é? Pergunta a Jennifer e a Ana Caroline. Não, Paraguai não é. Paraguai é um estado unitário. Um estado unitário descentralizado, porque tem subdivisão. Aliás, o que vocês sabem sobre o Paraguai? Como se chamam as subdivisões territoriais do Paraguai? Por quilômetro, né? É, aí é uma forma de localização, mas esse ente, quando a gente atravessa a ponte da amizade e chega ali, como se chama aquele ente subnacional? É o departamento. Departamento. A Ellison respondeu. E como se chama esse departamento, Ellison e demais colegas? Alto Paraná. Exato, Alto Paraná. Muito bem. Então, são departamentos. Departamentos. Os departamentos no Paraguai têm autogoverno, tem um governador, que é eleito localmente. Mas eles não têm legisladores, né? Eles não têm equivalente aos nossos deputados estaduais. Aqui no Paraná, a gente tem um governador, que é o Poder Executivo Estadual. Nós temos o Poder Legislativo Estadual, que é a Assembleia Legislativa, que fica em Curitiba, onde se reúne os deputados estaduais eleitos por nós, paranaenses, que vão criar leis para o Estado. E a Constituição Federal dá autonomia aos Estados. O Paraná pode criar a sua própria Constituição, como já criou, né? E essa Constituição estabelece a forma de auto-organização do Estado. Todos os Estados têm a sua Constituição. No Paraguai, não há semelhante estrutura. Uma Constituição para o Alto Paraná, com uma Assembleia Legislativa para o Alto Paraná. Não há. Na Argentina, sim. A Argentina é federal. Na Argentina, como se chama esse ente, nosso vizinho aqui, logo que a gente atravessa a Ponte da Fraternidade? É província, professor? Província. E como se chama essa província, especificamente? Não, eu não sei. Misiones. Província de Misiones. Em Misiones, eles têm um governador, eles têm uma Assembleia Legislativa, eles têm legisladores, eles têm autonomia. E tem também uma Constituição. Uma Constituição local. Elson perguntou, Paraguai não tem autonomia de governo? Se você quer perguntar se as províncias têm autonomia, as províncias têm autonomia. Elson. Eles não podem ser autolegizados, mas têm autogoverno. Eu sabia que o Uruguai era unitário, mas o Paraguai realmente me surpreendeu. Para mim, o modelo Paraguai era o mesmo modelo que o brasileiro. Ele vive só, não é não. É diferente. Veja só. Que legal, eu não sabia não. Legal. Maria Eduarda? Pronto. O fato de Misiones ser províncias tem alguma coisa a ver com o contexto histórico da cidade, por exemplo, por ter tido comunidades jesuíticas e tal, ou nada a ver? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você está falando o nome província? É, sabe? Essa é a consideração, essa é a terminologia. Ah, não. Cada lugar tem uma terminologia que é própria e também tem significado histórico. Na Argentina, normalmente, as subdivisões, desde o período colonial do antigo vice-reino do Rio da Prata, eram províncias. Inclusive, o Uruguai era a província oriental e eles mantiveram a nomenclatura histórica. O Brasil adotava o nome província, mas com a Constituição de 1891, nós importamos o modelo dos Estados Unidos e importamos também a nomenclatura Estado, que não era tradicional nossa. Inclusive, a nossa tradição era municipalista. E as províncias existiam, mas elas não tinham grande autonomia. Mas isso é da época da colonização, né, professor? Espanha, Portugal, eles são divididos em província e continuaram, né? É uma questão de nomenclatura histórica. A Rússia usa o nome de república, sabe? Poxa, república. Parece nome de país, mas ok, cada um, cada um. Professor, desculpa te cortar. Você está me escutando? Estou escutando, pode falar. É, a Gabriela está me mandando mensagem falando que não está conseguindo entrar na aula. Ela não está conseguindo assistir. Poxa, eu não preciso autorizar ninguém. Todo mundo que está matriculado já tem acesso direto. Não, mas ela estava na outra aula, antes do intervalo. Sim? Poxa, eu não sei o que fazer, Sofia. Não entendo. Eu achei que ela não tivesse conseguido entrar desde o início. Eu vou, ok. Vou avisar ela. Obrigada. Só posso usar o bom senso, reiniciar, né? Eu coloquei ela aqui solicitar para entrar, ver se vai dar certo. É, já entrou, eu acho. Entrou? Gabriela, entrou? Profe, obrigado, prof. Estava agoniado, né, Silvio? Não, agradeço a mim, agradeço aos colegas. Eu não sei, não sei como fazer. Bem-vinda de volta. Ô, professor, ali nos participantes, professor, só para o senhor saber, ali no, do lado do balãozinho do chat, tem os dois bonequinhos desenhados, desenhados. Aí, clica ali, ele molista os participantes. Lá embaixo aparece outras pessoas do chat, dá para solicitar para ingressar daí. Quando precisar. Ah, é? Olha só. Obrigado pelo esclarecimento. Nunca tinha nem entrado aqui. Muito bem. Alguém tinha, vocês tinham feito mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Canadá, Canadá é? Canadá é Estado Federal? Ana Paula, Delgado? Elson perguntou, agora não tem autonomia? Já foi? Vitor, professor, eu tinha citado Canadá. Ah, sim, Canadá é. Federais, aqui nas Américas, são sete. Três do norte, três do sul e um do central. Do sul, Brasil, Argentina e Venezuela. Do norte, Estados Unidos, Canadá e México. E da América Central, São Cristóvão e Neves. Na Europa, são os germânicos. por algum motivo, os países germânicos gostam de federalismo. Alemanha, Áustria, Bélgica, também a Suíça, a Rússia, a Rússia, a Rússia é federal. Na Ásia, países como a Índia, o Iraque, Nepal, na África, Sudão, a Nigéria, Comores, na Oceania, a Austrália e a Micronese, os Estados Federais da Micronese, e mais alguns outros que eu estou esquecendo. E se vocês tiverem algum conhecimento sobre esses países que eu mencionei, vocês já podem notar algumas similaridades. se eu estivesse mostrando um mapa, deixa eu ver se eu não coloquei no slide um mapa. Coloquei, olhei. Vocês podem já, só de olhar o mapa, ter uma ideia de que países costumam adotar o federalismo. O que é mais evidente aí, turma? Países grandes? Países grandes. Países com amplas dimensões territoriales. Por que esses países tendem a adotar o federalismo com a honrosa exceção da China? Porque é mais fácil de administrar um grande território. Você permite que as parcelas do território se autogovernem com elevado grau de autonomia. Então, podemos sintetizar assim. O federalismo é preferido por países grandes e também por países que, embora menores, tenham uma grande divisão interna. Então, se a gente olhar países pequenininhos que adotam o federalismo, vamos ver uma grande divisão interna como a Suíça. A Suíça, nada, nada, é um país onde se falam quatro línguas. Quatro línguas num paizinho com pequenas dimensões territoriais. Isso que ainda aparece no mapa. Tem muitos aí que nem aparecem. Na Suíça, se fala italiano, se fala alemão, se fala francês, se fala friulano. Nem com o nome eles entraram num consenso, para não deixar o nome do país em uma das línguas, eles adotaram o nome em latim. O nome do país, oficialmente, não é Suíça. É Confederasio Helvetica. É um nome em latim. A gente traduz o português como Confederação Helvetica. Suíça, que nós usamos normalmente, é uma derivação do nome germânico para o país. Agora, o nome oficial do país é Confederasio Helvetica. A Rússia ganha nos dois aspectos. Um país de grande extensão territorial, o maior país do mundo, e também um país com grande divisão interna. Então, não à toa, a Rússia é federal. A China, que tem, que é a exceção nesse caso, o país de grandes dimensões territoriais que não adota federalismo, isso se explica por conta do sistema de partido único que busca uma grande centralização política e agora uma abertura econômica nas últimas duas décadas. Então, disso a gente vai falar. E a gente vai falar também de uma obra chamada O Federalista. Nós vamos tratar dessa obra ao longo das aulas, que é uma coletânea de artigos que foram publicados no final do século XVIII por três estadistas, três à época políticos que se sobressaíam nos Estados Unidos. Estados Unidos. para sintetizar, os Estados Unidos quando se declaram independentes, as treze colônias quando se declaram independentes em 1776, elas não formam um país logo em seguida, elas formam treze países, treze colônias viraram treze países e um tempo depois elas criaram uma confederação a qual elas deram o nome de Estados Unidos da América. Era uma confederação. guardadas as devidas proporções, é como se fosse o Mercosul. Nesse momento, Estados Unidos da América é uma confederação, é como se fosse um Mercosul. Cada um mantém a sua soberania, mas vão ser integradas algumas políticas, vão ser feitas algumas políticas em comum. Então, nesse momento histórico, os Estados Unidos são uma confederação, não são um Estado. E aí, com a Convenção da Filadélfia, é redida a proposta de Constituição que visa ser ratificada pelos Estados para que todos se unifiquem e criem um Estado só, uma grande unificação. Só que muitos, nesse momento, eram contrários a essa unificação. Então, nesse interregno, logo após a criação da Constituição, muita gente não quer criar um grande Estado sob os mais diversos argumentos. Usando, por exemplo, Montesquieu, que alegava que grandes Estados são contrários à liberdade. E eles lá apresavam muito à liberdade. E grandes Estados tendem a ser imperialistas. e, portanto, o melhor seria criar três ou quatro países em vez de um grande país chamado Estados Unidos da América. Muitos se opunham a isso e não queriam que fosse ratificada a Constituição. E esses três indivíduos de nomes Madison, Hamilton e Jay redigiram, se juntaram para redigir artículos na imprensa de Nova York e defendendo a Constituição, rebatendo os argumentos que se calcavam sobretudo em Montesquieu e outros autores como Locke para dizer que seria benéfica a criação de um grande país chamado Estados Unidos da América. A Constituição, portanto, deveria ser ratificada. E esses artigos ajudaram na superação do impasse e o país foi formado. Surgiram os Estados Unidos da América como um Estado, como um país unificado, que juntou os 13 países que eram derivados das 13 colônias. Georgia, Carolina do Norte, Nova York, New Hampshire, todos eles se uniram, unificaram e criaram um grande país. E são esses argumentos que a gente vai estudar nessa obra ou federalista. Os argumentos desses três homens de projeção em sua época, que quando o país se formou viraram homens de política. O Madison virou presidente dos Estados Unidos. O Hamilton fundou o partido republicano. O Jay virou juiz da Suprema Corte, presidente da Suprema Corte. Todos eles tiveram projeção em sua época. E a gente vai ler. E esses argumentos, gente, são válidos ainda hoje. porque vocês vão ver lá em ED, em introdução ao estudo do direito, no estudo das fontes do direito, que a doutrina é última das fontes. Ela ajuda a nos orientar. Foi o médico que escreveu o Bill of Rights, a carta de direitos, ele mesmo. O Madison foi o mais digamos assim, o que teve mais projeção depois. o Hamilton teve uma projeção um pouco mais limitada. O Bill, o Jay, teve menos ainda. Mas o Madison foi presidente, ajudou a escrever o Bill of Rights. É de responsabilidade dele a redação de vários artigos da Constituição. Enfim, tem uma grande relevância. Eu vou até mostrar para vocês na aula respectiva uma aplicação prática que foi na época do impeachment da Dilma, quando o relator na Câmara e o defensor, que era o José Eduardo Cardoso, o defensor da Dilma, entraram no conflito sobre se o processo de impeachment deveria ser seguir os princípios do direito do processo penal ou os princípios da política. Era um julgamento político ou um julgamento penal. Isso não está na Constituição, isso não está na lei do impeachment, isso não está nos precedentes anteriores, nos processos de impeachment que nós tivemos no Brasil. Onde que eles encontraram a resposta? Eles encontraram a resposta no federalista. na época, 2016, eu acompanhava os debates do impeachment enquanto preparava a aula, enquanto escrevia artigos, deixava ligado aqui no computador e ouvindo. E quando eu vejo eles estão debatendo federalista e eu fui pego de surpresa e comecei a acompanhar o debate e fiquei muito emocionado de ver que essa obra tão importante teve uma aplicação imediata ali naquele momento histórico, porque foi a doutrina e como eu dizia, a doutrina é a última das fontes. Primeiro a gente vê o que diz a lei, depois a gente vê a jurisprudência, os princípios gerais, a gente vê se dá-se algo que se pode aplicar por analogia e nada se aplicava. O último recurso nesse caso foi a doutrina, foram pegando lá o que escreveram Madison, Hamilton e Jay no final do século XVIII para resolver uma questão prática. Ellison, professor, se não me engano parece que até a capital dos Estados Unidos foi negociada nesse contexto. A capital parece que era para ser próxima de Nova York, se não me falha a memória. O Hamilton cedeu e tal. Acho que era isso. Eu não sei detalhes disso, não. Nunca ouvi falar sobre isso. Mas o nome da capital é bem emblemático, né? Washington, em homenagem ao primeiro presidente e general da independência, o George Washington. E o departamento, o departamento, o Distrito Federal é o Colômbia, que era o nome que era para ser o país, né? Então, uma das propostas para o nome do país era que o país se chamasse Colômbia, em homenagem a Cristóvão Colombo. Só que eles resolveram manter o nome que já tinha a confederação, Estados Unidos da América, que era um nome genérico. Agora, essa da capital eu não sabia. Lucas, qual era a dúvida e a discussão entre eles mesmos, professor? Ah, é que se o processo de impeachment era um processo penal ou um processo político. Essa era a discussão. Aplicavam-se ou não os princípios do processo penal? Indúbio, essas coisas. E a resposta foi encontrada no federalista. Então, leremos, estudaremos, trataremos dessa obra tão importante quanto esquecida. Pois não? É, só uma dúvida. Eu percebi que é bastante conteúdo, né? Esses 12 tópicos, 11 tópicos a gente vai trabalhar ao longo de um ano ou ao longo de um semestre? Ao longo de um ano. Ah, entendi, professor. Obrigada. Nada. Tópico 6. Encerrando o terceiro bimestre. Formas de governo. Tipologia das formas de governo, segundo Aristóteles. Para o Aristóteles, as diferentes formas de organização que ele observou na Grécia poderiam ser agrupadas em três. Monarquia, aristocracia e democracia ou politéia. A nomenclatura varia. E essas três formas poderiam se corromper. A monarquia se corrompia em tirania, a aristocracia se corrompia em oligarquia e a democracia se corrompia em demagogia. Vamos falar disso. E essa tipologia está nas bases do que hoje nós entendemos por formas de governo, que são basicamente duas, monarquia e república. Então, nós vamos estudar o que é monarquia, estudar o que é república, as diferentes configurações de cada uma. A monarquia hoje é basicamente uma forma de governo em que há um monarca. O chefe de estado é um monarca. Tem ele o título que tiver. O monarca pode ser chamado de rei ou rainha. O monarca pode ser chamado de príncipe, como é o caso do principado de Mona. O monarca deles é o príncipe. Se não me engano, o príncipe Ranieri. Ele pode ser chamado de grão-duque, como é em Luxemburgo. Pode ser chamado de imperador, como é no Japão, como foi no Brasil. Ele pode ser chamado de papa, como é o caso da Santa Céu Vaticano, cujo chefe de estado tem esse título. Ele tem o título de papa. Ele pode ser chamado de emir, pode ser chamado de sultão, enfim, sheik. Há várias nomenclaturas. Todos eles são monarcas. E existem diferentes tipos de monarquia, pelo critério do poder, pelo critério da sucessão, pelo critério da distribuição geográfica. Sucessão, por exemplo. Nós temos monarquias hereditárias e monarquias eletivas. Monarquias hereditárias são as mais famosas. São aquelas em que o novo monarca é alguém da família real. Existe uma família real. Existe toda uma linha sucessória já prevista que e a vantagem desse sistema é a previsibilidade. Você sabe quem vai suceder o monarca. Se o monarca por acaso desaparecer, você já sabe quem é o segundo na linha, o primeiro na linha sucessória, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então, a vantagem é a previsibilidade. A desvantagem é o incomensurável. Você não sabe se quem vai vir aí é qualificado para isso. e a história tem muitos exemplos de monarcas incompatíveis, que não tinham qualificações morais, intelectuais para o cargo. E já a monarquia eletiva é aquela em que o novo governante, o novo monarca é eleito. Não eleito pelos cidadãos, eleito por uma assembleia de peritos, uma assembleia de especialistas. Foi o caso do Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Imperador sempre era eleito pelos príncipes eleitores, pelos nobres que compunham o Sacro Império. Hoje em dia é o caso da Santa Sé, o Papa é eleito, como vocês devem saber. Quando o Papa morre, ou como foi o caso do Bento XVI, abdica, a primeira abdicação em oito séculos, o novo monarca, o novo Papa não é o filho do Papa anterior. Ele é eleito por uma assembleia de especialistas que é chamada de conclave cardinalício. Os cardeais, os príncipes da Igreja Católica se reúnem na Capela Sistina no Vaticano para eleger o novo Papa que tem que ser alguém batizado que está presente no conclave. E assim é escolhido o novo monarca. É assim, é cada qual com sua maneira, mas também há eleição nesse sentido nos Emirados Árabes Unidos. É isso aí, Maria, sistema de eleição papal. O filme Os Papas, Dois Papas, da Netflix. É um filme muito bom. Eu assisti duas vezes esse filme. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto. É uma boa recomendação. Os Emirados Árabes Unidos, onde fica Dubai, é assim que acontece. O novo monarca é eleito a cada cinco anos. É assim na Malásia. Então, na monarquia eleitiva, nós temos o monarca eleito. Ele não vem de uma família real. Desvantagem. Pode haver luta pelo poder. Pois não. Você mencionou que nos Emirados Árabes o monarca é eleito de cinco e cinco anos. Exato. Então, você assemelharia em quais aspectos ao federalismo? Ele é um estado federal. que, por acaso, é também uma monarquia eleitiva. Ele acumula as duas coisas. No caso, os Emirados Árabes Unidos são uma federação com sete Emirados. São sete Emirados. Cada Emirado com um Emir, um monarca subnacional. E a cada cinco anos, os sete Emir se reúnem para eleger o Emir Nacional, que eles chamam de presidente. Ele vai governar o país todo por cinco anos, até ser feita a nova eleição. eles chamam de presidente, mas não se enganem. É um monarca. Então, como eu dizia, o monarca pode ter variados títulos. Pode ser cheio, pode ser imperador, pode até ser chamado de presidente. Mas não confundam com presidente como o do presidencialismo. É só uma titulação igual. Ok? Eu não vi o nome de quem perguntou. Pronto. Então, nem todo o país que é federal é também presidencialista? Sim, nem todo o país que é federal também é presidencialista. A Índia é parlamentarista? Os Emirados Árabes Unidos são parlamentaristas e monarquia. É uma monarquia parlamentarista federal. O Brasil é uma república federativa, uma república presidencialista que adota o federalismo, não é federal? A Alemanha é uma república parlamentarista federal. Enfim, a gente pode misturar diferentes sistemas. A gente vai estudar a república, as classificações das monarquias, as monarquias da Commonwealth, que são países que mantiveram um vínculo com a antiga metrópole e o Reino Unido. 54 países até a última vez que eu vi. e alguns que não eram colônias como Moçambique e que têm vínculos com o Reino Unido, dos quais 15 mantiveram o monarca britânico, que é o que a gente chama de monarquias da Commonwealth. Então, sintetizando, a Elizabeth II é rainha do Reino Unido e de outros 15 países. A Elizabeth II é rainha da Austrália, é rainha do Canadá, é rainha da Jamaica, da Nova Zelândia, do Dituvalu, 15 países ao todo. Quem levantou a mão? Pois não? Eu vi recentemente acho que o Temer falando sobre adotar o semipresidencialismo no Brasil. O que o senhor acha? Tem essa proposta mesmo, que virou um anteprojeto, mas não foi adiante. Acho difícil. A gente não tem essa tradição. Quando a gente adotou o parlamentarismo, foi fugaço, foi um ano e meio, e voltamos ao presidencialismo. Acho que nesse ponto a tradição fala muito forte. Eu acho difícil que o Brasil deixe de ser presidencialista. Mas vamos ver, nunca se sabe. O Ellison, o professor dos Emirados Árabes tem primeiro-ministro ou o Emir Nacional acumula os postos de chefe de governo e de Estado ao mesmo tempo. Tem o primeiro-ministro, sim. Ou são semipresidencialistas. É, é confuso, é confuso, ainda mais que mescla tudo. Mas eles têm o primeiro-ministro. Não é uma monarquia absoluta. Quando é monarquia absoluta, o monarca acumula os poderes, que é o caso da vizinha deles lá, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta. O monarca acumula todos os poderes em si. E é paradoxal, porque eles têm uma Constituição, e Constituição é para limitar o poder do governante. Só que a Constituição deles diz que o rei tem todos os poderes. Isso é paradoxal. Outro que é monarquia absoluta é o Vaticano. O Papa é a autoridade máxima em contexto. A palavra eventual do Papa naquele momento é maior que qualquer outra norma anterior. Maria Eduarda Rache. buguei legal nesses dos Emirados. É, gente, não é simples, não. Não é simples. Olha aí, né? Eu vou dar para vocês assistirem o filme A Onda. Também vou recomendar o filme A... Não, é uma série. The Crown tem também esse outro filme A Rainha, que é muito bom. Permitem entender bastante como funciona a monarquia britânica. Pois não, pode falar. O senhor tem algum exemplo de confederação ainda no mundo que seja relevante? Não, não existe. A Suíça, como eu falei, se chama oficialmente confederação. Confederação heovética, em português confederação heovética. Mas não é uma confederação. Eles mantiveram o nome por tradição, mas é uma federação. É um Estado federal. Então, não existem mais confederações nesse sentido estrito, original do termo. O que existe é como, sei lá, a confederação brasileira de futebol, né? Mas não é disso que nós estamos falando. E existem os blocos... E o Reino Unido, professor? O que que tem o Reino Unido? O que que tem ele? E explicar, tecnicamente, como que ele é definido? Aumenta um pouco de dúvidas. O que? No sentido de ser uma monarquia? Eles são uma monarquia, entre o primeiro-ministro e tal. Parlamentarismo. A gente tem aquela questão do país de Gales, Escócia. Tá. Sei lá, meio confuso a Irlanda também, né? Claro, não. Vou falar de maneira bem simplória. Havia diferentes reinos. Havia o reino da Inglaterra, o reino da Escócia, o reino do país de Gales. E a Irlanda era uma ilha, uma das ilhas britânicas, colonizada pelos ingleses. aí a Inglaterra e o país de Gales se unificaram em um só reino e depois, no ato de união de 1704, a Escócia e a Inglaterra se uniram em um só reino, desapareceram os reinos e surgiu um novo reino chamado Reino Unido da Grã-Bretanha. Reino Unido da Grã-Bretanha. Deixou de existir o reino chamado Inglaterra, deixou de existir o reino chamado Escócia, deixou de existir o reino chamado País de Gales. E eles colonizavam a Irlanda. Daí, no contexto do final da Primeira Guerra Mundial, os irlandeses lutaram pela independência, fizeram uma guerra de independência, em 1921 surgiu o Eire, a República da Irlanda, que se separou. Mas a parte norte continuou vinculada ao antigo colonizador, que é a Irlanda do Norte, porque lá os ingleses colonizaram, eles levaram a sua religião, que é a religião anglicana, enquanto que os irlandeses do sul, da maior parte da ilha, são católicos. E os ingleses são anticatólicos, historicamente. Pelo menos desde Henrique VIII. E com isso a Irlanda do Norte era de uma população culturalmente inglesa, com a religião anglicana, e se tornou uma parte do Reino Unido, Irlanda do Norte. Só que o Reino Unido que se chama hoje, oficialmente, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, não é uma federação, é um Estado unitário. Tecnicamente, não existe Inglaterra. Inclusive, isso é algo que eu costumo pedir nas minhas aulas. Abolir o nome Inglaterra, porque formalmente não existe Inglaterra. Em termos históricos, a gente pode falar Inglaterra. Se eu estou falando século XVIII, eu posso falar Inglaterra. Mas em termos contemporâneos, não existe Inglaterra. Não existe nem no direito interno britânico, tal como há o Paraná aqui, como há o Alto Paraná no Paraguai. Lá não, eles não têm autonomia, eles não têm um parlamento próprio, eles não têm legisladores próprios, enfim, não tem autonomia. Não tem autonomia. Não existe, do ponto de vista jurídico, do direito interno britânico, um ente chamado Inglaterra. A gente continua chamando, a gente vê no jornal, mas não está correto, não. O nome do país é Reino Unido. E esse país, o Reino Unido, criou o sistema parlamentar a partir da Revolução Gloriosa de 1688. Em 1689 veio o Bill of Rights inglês, a partir de quando o rei, o monarca, teve seus poderes drenados e quem passa a governar é o parlamento. Surge assim o parlamentarismo, a monarquia parlamentarista britânica, que influenciou outros países, outros países passaram a adotar um sistema semelhante ao deles, mas eles criaram dentro de uma dinâmica muito peculiar, histórica, política, e a tradição é muito forte para eles por conta do comum ló. Mas isso é história para uma outra aula. E eu acho que é isso, meu cara. É o que dá para falar assim no espaço de poucos minutos. Vejam aí as monarquias do mundo. Sistemas de governo. E aí é o quarto bimestre, que são vários tópicos para o quarto bimestre. Sistema de governo, nós vamos estudar o parlamentarismo, o presidencialismo e o semipresidencialismo. No parlamentarismo, o chefe de Estado e o chefe de governo são duas pessoas diferentes. O chefe de Estado representa o Estado e o chefe de governo é quem efetivamente governa, quem arregaça as mangas e trabalha no dia a dia. O chefe de Estado não tem poderes políticos. Exemplo, o Reino Unido. A rainha não tem poderes políticos. Inclusive, ela pode ser penalizada com a perda da coroa se interviar politicamente em algum assunto. No presidencialismo, que foi criado pelos Estados Unidos com a Constituição, o chefe de Estado é também chefe de governo. e esse cargo é o cargo de presidente. O presidente é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo, o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas diferentes, pessoas distintas, e o cargo não pode ser acumulado, e o chefe de governo não governa. Pode ser monarquia, pode ser república. No Reino Unido é monarquia, o chefe de Estado é o monarca, que é a rainha. O chefe de governo é o primeiro ministro, que hoje é o Boris Johnson. Numa república parlamentarista como a Alemanha, o chefe de Estado é o presidente que não governa, eu não me lembro agora o nome dele, e o primeiro ministro é quem governa hoje, em fim de mandato, a Angela Merkel. E o semipresidencialismo é o sistema de governo em que há um chefe de Estado e há um chefe de governo. O chefe de Estado é o presidente, o chefe de governo é o primeiro ministro, e os dois governam juntos. A diferença entre o parlamentarismo e o semipresidencialismo é que no semipresidencialismo os dois governam juntos. No parlamentarismo, o chefe de Estado não tem poderes políticos. Alguém sabe dar um exemplo de país que adota o semipresidencialismo? A Rússia. A Rússia. Embora a Rússia seja também um exemplo sui generis, porque lá o poder está onde está o Putin. Se o Putin é presidente, o poder está com o presidente. Se o Putin é primeiro-ministro, o poder está com o primeiro-ministro. Se o presidente tem mandatos limitados, o Putin vai lá e estende a possibilidade de reeleições. A França, não é? A França. E a França é um exemplo bem equilibrado. porque o presidente e o primeiro-ministro governam juntos e as atribuições são bem claras. Política externa, presidente. Política interna, primeiro-ministro. A grosso modo. Portugal também é... Portugal. Portugal formalmente é semi-presidencialista, é o que diz a Constituição portuguesa, mas nos últimos anos tem havido reformas constitucionais em que os poderes do presidente estão sendo transferidos ao primeiro-ministro. Ou seja, o país está se transformando, ou segundo algum, já se transformou em um país parlamentarista, ainda que formalmente a Constituição do país o nomeio e semi-presidencialista. É uma questão problemática, Portugal. Professor. Pois não. Eu tenho uma pergunta em relação ao parlamentarismo da Inglaterra, porque a rainha pode intervir em relações políticas, mas se ela quiser, ela pode desfazer o parlamento. Só um reparo. Não Inglaterra, tá? É, perdão, Reino Unido. Como que é? Ah, muito bem. Aprendeu. Força do hábito. Muito bem. Vamos acabar com esse hábito. No Reino Unido da Graveletria e Lenda do Norte, ela tem alguns poderes, mas são poderes residuais e simbólicos. Ela é, na verdade, um pinguim de geladeira, um anão de jardim. É só a força do símbolo. Ela não tem o que a gente chama de discricionariedade. Ela não pode, por si, tomar a decisão. Ela tem que fazer o que ela é obrigada a fazer ou, então, requisitada a fazer. Ela não pode se negar. Por exemplo, naquele filme lá, essa cena, essa é uma cena do filme que retrata a posse do Tony Blair, que foi o primeiro-ministro recente do Reino Unido. Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Primeiro-ministro importante, aliado aos Estados Unidos na Guerra Contra o Terror. Quando ele foi eleito pelo parlamento, ele ainda não era primeiro-ministro. Ele só seria primeiro-ministro após tomar posse diante da rainha. E a rainha dá um chá de cadeira nele, como o plebeu que ele é. Como se ela tivesse coisas muito mais importantes a fazer. Até que ela se digna, recebeu numa cerimônia muito formal e impessoal, e ela lhe dá posse. E aí ele sai primeiro-ministro, aclamado. Mas até a antessala da rainha, ele era o mero plebeu. Ela pode se negar a lhe dar posse? Não pode. A função é a atribuição constitucional dela. Ela é obrigada também a abrir os trabalhos do parlamento. O parlamento, todo início de ano, só começa a trabalhar depois que a rainha vai lá e declara abertos os trabalhos. Antes disso, não. Ela pode se negar a fazer isso? Não pode. Recentemente, nesse processo do Brexit, o Boris Johnson pediu para a rainha fechar o parlamento durante três semanas, se não me engano. Não me lembro mais. E é a atribuição dela. Ela pode fechar o parlamento. Então, há pedido do primeiro-ministro e ela ia fazer isso. Mas daí encontraram lá uma lacuna e o Boris Johnson foi impedido de fazer esse pedido à rainha. Mas é um dos atributos dela. Ela pode fechar o parlamento por três semanas como ele queria, que era o suficiente para garantir que o Brexit aconteceria. O temor era que nas vésperas de acontecer o Brexit fosse feita alguma medida parlamentar que impedisse a saída do Reino Unido. Então, ele queria fechar o parlamento para que isso não acontecesse. Mas acabou não dando certo o plano dele. Mas sim, é atributo dela, só que não é discricionário. Tá bom? Vejam aí algumas repúblicas presidencialistas, países presidencialistas em azul, sempre presidencialistas em amarelo, em vermelho, em monarquias parlamentaristas. Pois não. Professor, eu tenho uma dúvida. Qual que é a função do presidente em um país como a Alemanha? Que a Angela Mecker é a primeira ministra, né? E aí você falou que tem presidente. A mesmíssima função da rainha Elizabeth II. Qual é a função? A mesma do presidente na Alemanha. Então, tá. Simbólico. Representa a União Nacional. Pouco mais do que isso. Para a gente que vive num país presidencialista é difícil de entender. Mas eu já tive conversas com pessoas que vivem em países de... com outros sistemas e eles têm dificuldade de entender o presidencialismo também. Como assim o sujeito ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo? Porque o chefe de governo é alguém a ser cobrado. Ele é um funcionário. O chefe de Estado é alguém para ser recebido com o tapete vermelho. Representa a União Nacional. Está acima de suspeita, sabe? É alguém com grande honra. E... para eles eles olham presidencialismo e pensam como a pessoa que deve ser cobrada pelo seu trabalho é também a pessoa a quem não se deve cobrar. Eles acham estranhíssimo o nosso sistema. Mas diga o que você estava falando. Ah, não. Eu já entendi. Muito obrigada. Imagina. Aí uma... Um momento histórico importante da República de Weimar. O Hitler e o... Hindenburg que é esse que está sentado no... à esquerda do Hitler. Hitler. No centro. Disputaram a presidência na eleição de 1933. disputaram a presidência. O Hitler perdeu e venceu o Hindenburg. Ele virou presidente. E... a República de Weimar era semi-presidencialista. E aí nas eleições parlamentares que aconteceram logo depois o partido nazista ficou com a maioria mas uma maioria estreita. E os outros dois partidos mais votados que eram o partido social-liberal e o partido comunista eles poderiam se coligar e formar o primeiro-ministro. Juntos os dois tinham mais cadeira que o partido nazista. O partido nazista tinha menos... Eu não lembro os números agora mas eu vou trazer para a aula. O partido nazista tinha a maioria mas era uma maioria menor que 50%. Então os outros dois partidos juntos conseguiriam fazer mais de 50% e eleger o primeiro-ministro. Só que eles não se coligaram. O partido comunista não quis se coligar com o social-liberal porque o Stalin lá na União Soviética lhes deu essa orientação. Vejam que é outro momento histórico. E por conta disso o partido nazista conseguiu fazer o primeiro-ministro que foi o Hitler. E o Hitler virou primeiro-ministro governando junto com o Hindenburg como presidente. E aí o partido o resto é história. O partido nazista forja a tentativa de golpe que atribuem aos comunistas e daí eles decretam as leis e fogem agora os nomes em que isso as leis de Nuremberg em que há uma escalada autoritária partidos são suprimidos parlamentares têm o mandato cassado e ele se acumulou no poder e nesse meio-tempo o Hindenburg morre aparentemente de causas naturais mas não tem como saber e o Hitler acumula as duas funções já que ele morreu ele acumulou a função também de presidente e aí é feito um como é que fala não é não é plebiscito é um referendo plebiscito é feito antes de ser tomado a medida referendo é feito depois então ele acumulou o cargo de primeiro-ministro e de presidente e ele faz um referendo para ver se a população alemã está de acordo e assim com massiva votação aprovação ele acumula os dois cargos e passa a deter o título de Peter o líder em contexto da Alemanha vejam que a escalada autoritária da Alemanha passa por essa questão de se entender as formas de governo nesse sistema de governo o Hitler acumulou as duas funções sendo que as duas funções não podem ser acumuladas os países que adotam tanto o parlamentarismo quanto o semipresidencialismo é uma cláusula pétrea para eles que não se pode acumular os dois cargos Hitler passou por cima disso em sua época regimes políticos vamos ver as diferentes configurações de organização política da sociedade democracia socialismo comunismo ainda que em termos históricos anarquismo autoritarismo totalitarismo social democracia mãe tem um monstro debaixo da minha cama é a coisa mais horrível que eu já vi democracia direta e democracia representativa porque me odeia irmão então os dois as duas formas são irmãs democracia direta quando se elege diretamente o governante e democracia representativa desculpa a democracia direta é quando os cidadãos tomam diretamente as decisões e na democracia representativa os cidadãos elegem alguém a quem representá-los a Larissa tinha perguntado professor qual é a função do chefe de estado já que ele não governa acho que já respondi né Maria Eduarda justamente por isso a monarquia pode ser desfeita por não ter uma utilidade política veja que essa é uma opinião comum em países republicanos mas quem vive em monarquia geralmente tem uma opinião bem diferente né eu já tive já conversei com australianos sobre essa questão da monarquia e eram jovens conheci fazendo mochila eles fazendo mochilão também e e eles eram ardorosos defensores da monarquia e a gente pensa poxa monarquia já está tão antiga ultrapassada né mas a verdade é que ela é bastante arraigada nos países que a mantêm o Dalmo Dallari fala numa passagem que a monarquia está fadada ao desaparecimento mas os fatos contradizem porque o que a gente observa nas últimas décadas é um aumento no número de 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 monarquias né o que se observou entre o século 19 e 20 foi uma queda expressiva número de monarquias aí chegou um ponto baixo né e agora é uma retomada alguns países estão voltando a ser monarquias como foi o caso da Espanha com a Constituição de 1978 como foi o caso recente como é o nome de Samoa que era uma monarquia virou república e voltou a ser monarquia então a gente acha que monarquia é coisa antiga mas ela está bem arraigada aí vai muito bem obrigado a Fabiola tem como chefe de estado fazer com que com que um parlamentarismo vire uma monarquia ter tem sempre tem né mas é sempre um contexto político complexo e exemplos a gente tem eles são basicamente decorativos então é isso aí são decorativos claro eu estou sendo simplista mas há uma função simbólica uma função política em alguns países o monarca tem poderes residuais sim como é o caso da Espanha no Reino Unido não o Reino Unido é um exemplo extremo em que o monarca não tem poderes políticos quaisquer agora na Espanha e alguns outros países o monarca tem poderes residuais em algumas situações extremas o monarca pode fazer alguma coisa mas não é comum de acontecer não tá o João Carlos segundo o antigo rei da Espanha nunca teve a oportunidade de fazer isso por exemplo o máximo que ele fez foi mandar o Chávez cala a boca ele falou por que não ter cárdias né e esse ato dele foi defendido como sendo uma das situações que o rei pode tomar medidas políticas quem me chamou pode falar na monarquia da Espanha os catalãos e os básicos respeitam o rei ou não ligo em geral eles são republicanos os catalanistas e os nacionalistas básicos são em geral republicanos né galegos não tanto mas assim enfim como eu disse eu estou sendo simplista em geral a monarquia nesses países encontra uma profunda aceitação mas não quer dizer que não haja oposição não haja republicana claro que há ainda mais em minorias em regiões minoritárias né que são historicamente reprimidas como é o caso dos catalães e dos básicos aí sim até uma forma de se contapor ao poder central sistemas eleitorais e partidários vamos ver os tipos de democracia vamos estudar a teoria por trás dos partidos políticos que são grupos organizados para chegar ao poder para alcançar o poder por vias democráticas os sistemas eleitorais existentes sistema proporcional majoritário distrital distrital misto no Brasil nós adotamos o sistema proporcional e sistema majoritário e é um projeto aí que começou a tramitar para que se adote no Brasil o sistema distrital em substituição a proporcional então vamos falar disso proporcional é o caso é o sistema usado para eleição por exemplo de deputados federais o Paraná tem direito a 30 cadeiras 30 deputados federais então os 30 mais votados vão assumir esses postos embora seja um misto de voto nominal e voto em legenda que é uma questão que também está sendo rediscutida agora na reforma eleitoral então assim é o sistema proporcional pela proporcionalidade são eleitos alguns cargos no sistema majoritário é eleito um cargo e é eleito aquele candidato que tem a maioria dos votos seja maioria simples ou maioria absoluta é o caso de eleição para os para presidente para governador para prefeito eleição majoritária sendo que ainda há a possibilidade de segundo turno se ninguém alcança a maioria eleição é feito um segundo turno e o segundo turno há segundo turno para presidente para governador e para prefeito de cidades com mais de 100 mil eleitores não é o caso de Foz do Iguaçu em Foz do Iguaçu nós temos turno único se ninguém alcança a maioria ninguém alcança a maioria absoluta é eleito aquele que alcançou a maioria simples no turno único naqueles outros cargos por exemplo presidente se alguém alcança a maioria absoluta ele é eleito em primeiro turno na nossa democracia recente só o Fernando Henrique Cardoso nas suas duas eleições foi eleito no primeiro turno e não houve necessidade de segundo turno todas as demais eleições ocorreu de ninguém alcançar a maioria absoluta no primeiro turno então foi necessário um segundo turno em que concorrem os dois mais eleitos e aquele que obtiver a maioria é eleito assim funciona o sistema majoritário que é também aplicado para senadores embora haja uma questão problemática porque nós temos três senadores por estado não sei se vocês já tiveram oportunidade de reparar muitos de vocês nunca votaram imagino que nunca tenham votado pelo menos quem tem 16 anos agora não votou tem eleições que nós elegemos dois senadores e tem eleições que nós elegemos um senador é uma renovação a base de três quartos e um quarto a cada quatro anos e os senadores tem mandato de oito anos então é uma complexidade aí do sistema majoritário que a gente vai estudar o sistema distrital é aquele em que as regiões são divididas em distritos e há uma eleição majoritária em cada distrito é como se no Paraná nós fizéssemos subdivisões e aqui nessa região que vai de Foz do Iguaçu a Cascavel seria eleito um deputado aí na região de Londrina seria eleito outro deputado na região de Ponta Grossa outro Curitiba provavelmente seria dividida em algumas regiões em alguns distritos a vantagem do sistema distrital você sabe quem é o seu deputado quem é o seu representante se nós elegêssemos um deputado aqui para essa região a gente saberia a quem acompanhar acompanhar o mandato dele saber o que ele está votando o que ele está aprovando que projetos ele está propondo as manifestações dele no plenário no sistema atual em que nós temos 30 deputados é como se nós não tivéssemos nenhum você vai acionar quem você vai seguir o mandato de quem vai cobrar quem você tem 30 e não tem nenhum o sistema distrital tem essa vantagem você sabe quem é o seu deputado você pode acompanhar o mandato dele e esse é o sistema que está sendo tramitado mas ele também não é mil maravilhas ele tem desvantagens observadas em países que o adotam como nos Estados Unidos a desvantagem é a padronização padronização do perfil do candidato nos Estados Unidos o perfil desse eleito tende a ser homem branco de meia-idade empresário WASC como eles chamam white anglo-saxonic protestant branco de origem anglo-saxônica protestante tanto é que só houve um presidente que não era protestante dos Estados Unidos que foi o Kennedy que era católico todos os demais presidentes dos Estados Unidos foram protestantes acho que o Biden é católico também professor é verdade eu estava esquecendo do Biden tem razão o Biden é o segundo católico tem razão eu tinha ido lido isso nas eleições mas depois esqueci completamente é então minorias tendem a não ser contempladas bandeiras LGBT étnicas de operários costumam não ser contemplados isso é um dos problemas do sistema distrital os eleitos costumam ter um padrão muito claro que é isso que eu falei dos Estados Unidos no Brasil acho que não seria muito diferente no sistema distrital misto se procura abrandar esses problemas do sistema distrital então há distritos para serem eleitos representando diretamente do distrito e também há eleições regionais com legenda que podem ser que facilita a eleição de pessoas que defendam determinadas bandeiras minoritárias então o sistema distrital misto em tese pelo menos procura minimizar esses problemas do sistema distrital e no Brasil está sendo tramitado o sistema distrital quem levantou pode falar oi professor eu vi um negócio eu não sei que nos Estados Unidos você pode votar para votar para tirar o seu deputado especificamente não sei detalhes mas eu sei que posso te dizer o seguinte cada Estado tem a sua legislação a respeito disso aqui no Brasil é tudo uniformizado direito eleitoral é só legislação federal lá cada Estado tem a sua legislação eu nunca ouvi falar disso votar para tirar mas não duvido que aconteça porque lá cada Estado tem a sua autonomia e pode definir inclusive para a eleição para presidente cada Estado tem uma legislação eleitoral própria para a eleição presidencial o que é uma loucura não sei se vocês acompanharam a última eleição mas tem Estados que dizem que quem recebeu mais votos recebe todos os votos do colégio eleitoral daquele Estado tem outros Estados que determinam que vai ser proporcional o mais votado recebe dois terços o menos votado recebe um terço isso é uma loucura tem Estados que determinam que se o governador morrer assume a sua esposa e foi o que aconteceu há alguns anos eu não lembro qual Estado nem a mulher do governador sabia disso ela assumiu o governo foi num susto então lá eles têm uma autonomia tão grande que eles podem determinar esse tipo de coisa então não duvido que isso aconteça mas não tenho notícia não sei se realmente acontece professor quais exemplos imagina quais exemplos de países em que é aplicado o sistema distrital misto sobretudo países europeus mas não sei dizer de cabeça se não me engano a Bélgica Jennifer mas eu teria que dar uma pesquisada para dizer com com mais convicção sobre isso e por fim o último tópico tópico 11 organização jurídica política do Estado brasileiro a gente vai aplicar tudo que a gente estudou ao longo do ano letivo ao Brasil a gente vai ver o que significa o federalismo no Brasil a república no Brasil o federalismo do tipo centrífugo que nós temos no Brasil em três níveis tudo isso é grego para vocês agora vocês vão terminar entendendo isso tudo como funciona a organização do Estado e dos poderes poder executivo legislativo e judiciário no Brasil e é isso esses são os tópicos olha aí uma charge da Laerte usar em caso de ameaça as instituições você vai lá as instituições estão esfaceladas avaliações nós temos quatro bimestres e a composição da nota em cada um será essa atividades valendo três pontos uma prova valendo sete pontos então as atividades serão as mais variadas pode ter seminário pode ter trabalho escrito posso dar questões de marcar X posso dar pesquisas tem um semestre que a gente vai um bimestre que a gente vai assistir a filmes um, pelo menos um filme eu dou dois para vocês escolherem mas isso em âmbito remoto como nós vamos estar em aula presidencial vamos fazer cinema na sala vamos votar no filme aí vocês vão fazer relatório do filme se tiver palestra e é comum que aconteça às vezes no horário de aula tem uma palestra aí vocês vão lá assistir a palestra e a gente vai fazer aula aí eu vou cobrar para vocês fazerem um relatório da palestra e tudo isso vai acumulando pontos para totalizar os três pontos de atividades e uma prova escrita valendo sete na prova escrita eu uso questões objetivas e questões dissertativas ou discursivas e uma coisa que eu faço é pegar questões de concurso público vocês vão ver na minha prova questões de OAB no exame de ordem vocês vão ver questões da magistratura questões do exame para diplomata enfim o que for pertinente e de concurso público eu pego para a prova e questões reflexivas discursivas que vocês vão ter que escrever a minha prova sempre segue esse padrão e eu costumo cobrar o que eu dou em aula tá se eu não der tempo de ver algum tópico eu não corro se não tivemos oportunidade de ver algum desdobramento eu não corro Pronto queria agradecer a organização ajudou muita gente ainda mais a gente que está começando muito obrigada pela organização e a exposição do SOP que bom que você gostou espero espero poder ajudá-los com isso obrigado pela manifestação a dinâmica das aulas a aula expositiva nesse enquanto nós estamos no ensino remoto a aprendizagem pode ser síncrona ou assíncrona quer dizer nós temos a autonomia para dar até 40% do conteúdo de forma assíncrona ou seja deixa a aula gravada ou deixa uma atividade para vocês fazerem eu por decisão própria gosto de dar aulas síncronas tá meu objetivo é dar 100% das aulas síncronas mas nem sempre a gente consegue né sempre uso powerpoints eu disponibilizo meus powerpoints como este geralmente eu termino a aula já coloco à disposição de vocês o da semana passada já está à disposição não sei se vocês chegaram a ver já está lá a minha aula pressupõe interação vocês são convidados a participar não se sintam constrangidos de abrir o microfone gosto que participem não se sintam desqualificados a se manifestar pelo contrário estamos todos aqui aprendendo eu não gosto que a aula vire esquema EAD que fosse como se fosse aula gravada por isso a interação é fundamental se ficar só o professor falando é mais fácil que se grave a aula e nós não queremos isso não é bom nem para mim do lado docente nem para vocês do lado decente chamada eu faço chamada toda aula tem gente que pega o relatório de presença eu faço chamada não vou fazer chamada ainda porque o Academos não liberou a chamada então por enquanto sem chamada por enquanto eu estou pegando o relatório de presença o Teams faz esse relatório ele emite um relatório de quem esteve presente e por quanto tempo na aula leitura a disciplina também pressupõe leitura eu já falei para vocês o curso de direito é uma grande leitura e essa disciplina em especial exige muita leitura de vocês leitura prévia durante a aula depois da aula vocês vão ter que exercitar a bibliografia que eu já vou mostrar para vocês vocês podem começar a lê-la principalmente os clássicos da política que vão agregar a vocês para o resto da vida recomendo entusiasticamente que vocês leiam esses livros todos eu também vou postar textos no sistema como já postei algum material já postei alguns livros para vocês já tiveram a oportunidade de ver o material que eu postei alguém foi lá xeretar por curiosidade não eu vi um que você postou que bom que bom o livro do Dalmo Dallari já está lá coloquei também os clássicos da política do Francisco Reforra volume 1 e volume 2 o do Dalmo você já pode ir acompanhando recomendo o seguinte sabe qual é o tema da aula da semana que vem já leia o capítulo do Dalmo Dallari para vir para a aula preparada assegura a vocês que a aula vai ser bem mais proveitosa e as atividades usarão farão uso da plataforma do Teams questões a aula presencial não sei ainda como vamos fazer mas enquanto a aula for remota vai ser assim seminário neste primeiro bimestre vocês já tem um seminário para apresentar vocês tem aí oito temas Platão a República Aristóteles Política Maquiavel o Príncipe Hobbes o Leviatã Locke segundo tratado sobre o governo civil Montesquieu o Espírito das Leis Rousseau o Contrato Social e Tocqueville da Democracia na América todos já com data de apresentação os três primeiros dia 1º de dezembro os três seguintes no dia 8º de dezembro e os dois últimos no dia 15º de dezembro então eu quero que vocês se organizem em grupos vocês são 40 então dá para fazer grupos de 5 alunos vocês são um pouco menos de 40 creio eu vocês podem fazer grupos de até 5 alunos e distribuir entre si esses temas geralmente eu reservo o Tocqueville porque costuma consumir entrar alunos depois que se matriculam na segunda chamada terceira chamada mas eu não sei como é que está agora não estou acompanhando então vocês vão fazer um seminário vocês vão apresentar o tema aí vocês podem dividir o tema como vocês quiserem vocês vão apresentar o livro por exemplo A República do Platão então alguns podem falar de um aspecto podem falar da da alegoria da caverna outros falam sobre o conceito de política em Platão outros falam sobre o mundo das ideias aplicada à política outros falam sobre organização social segundo Platão vocês dividem como quiserem vocês têm total liberdade e vocês vão entregar um trabalho escrito a apresentação individual a apresentação vai ser em grupo cada um apresenta a nota vai ser individual um ponto e o trabalho escrito valendo um ponto que é o mesmo ponto para todo o grupo e vai entregar e o trabalho escrito introdução desenvolvimento conclusão padrão referências bibliográficas enfim isso o professor de metodologia de vocês pode explicar melhor que não sou eu hoje serei eu na sexta-feira data de entrega para todos os grupos dia 15 de dezembro da data da nossa última aula antes do recesso deve conter título introdução desenvolvimento conclusão referências bibliográficas e deve abordar em especial os seguintes questionamentos então são perguntas que vocês devem procurar responder o que o autor entende por estado como teria surgido o estado para esse autor qual a relação entre direito estado direito e sociedade quais as formas de organização da sociedade para esse autor em alguns autores vocês vão achar a resposta textual vocês vão ver lá e achar basicamente transcrever o que ele fala em outros vocês vão ter que fazer um pouco de reflexão ter que deduzir o que ele fala fazer alguma reflexão tá bom como eu disse lá em alguns autores a resposta das perguntas será evidente em outros será preciso algum esforço interpretativo quem levantou a mão pode falar esse tá me ouvindo professor tô ouvindo sim pode falar esse trabalho ele vai ser feito durante as aulas ou vai ter vai ter mais alguma a respeito dele ou é só só essas informações assim eu vou eu posso tirar dúvidas mas vocês se organizam vocês fazem grupo do Whats fazem reunião pelo Zoom se encontram pessoalmente aí é com vocês aí vocês vão pesquisar e eu posso ir tirando dúvidas né mas a ideia geral é que cada grupo leia um livro e apresente para a turma esse livro o bom mesmo é que todos leiam todos os livros mas como a gente sabe que é um mundo ideal difícil de ser alcançado a ideia é suprir isso fazendo com que cada grupo explique e apresente um livro para o restante da turma aí eu posso tirando dúvidas de vocês se tiver as dificuldades que vocês tiverem mas assim vocês se organizam e fazem no sistema de vocês tá bom vamos começar a desenvolver a autonomia acadêmica claro esse aqui mais um aí ok não mais um para frente ah para frente é esse esse e esse era o que estava aí aqui as datas tá bom não aí é esse tá ali primeiro do 12 aí 8 do 12 e 15 do 12 mas é para entregar tudo no dia 15 todos vão entregar o trabalho no dia 15 e as apresentações serão nessas datas que aí estão ah tá aí cada cada grupo escolhe só um livro desses 8 isso cada grupo escolhe um livro a forma a gente pode repetir ou como assim repetir tipo ah dois grupos falados não 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 cada grupo vai pegar e não pode repetir vocês vão ter que se organizar entendi valeu nada primeiro vocês tem que se organizar em grupos e depois cada grupo vai ter que ficar com tema sem repetir tema tá grupos de até 5 alunos se vocês quiserem que já me pediram em outras oportunidades eu posso fazer o sorteio na aula que vem se definir os grupos eu sorteio mas se vocês quiserem se organizar e sortear entre vocês ou adotar outros o pessoal já tá até se organizando falando que tem interesse em tal autor ah então é com vocês se quiser atirar no palitinho no 2-1 para o ímpar fiquem à vontade só não pode repetir o tema como o colega perguntou então eu vou deixar vocês se organizarem e peço para que na semana que vem vocês me entreguem uma lista com os nomes dos grupos e o respectivo tema pode ser? ok pronto tá jóia beleza aí a nossa bibliografia básica seria geral da política do Norberto Bobio o Bobio é um filósofo um júris filósofo importante italiano aqui na nossa disciplina vamos estudá-lo a partir da teoria geral da política o Dalmo Dallari que foi meu professor na faculdade é autor desse livro elementos de teoria geral do estado já deixei pra vocês é um livro excelente tem algumas coisas com as quais eu não concordo mas é normal isso é com todo autor e a gente vai mostrando também as discordâncias ao longo das aulas o Saeed Maluf que também foi meu professor teoria geral do estado pela Saraiva é um livro um pouco mais datado mas ele é bom nos detalhamentos ele dá muitos exemplos muitos detalhes muitas classificações na bibliografia complementar Paulo Bonavides a ciência política e teoria do estado a condição federal o Paulo Márcio Cruz Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo As Lições Preliminárias de Direito do Miguel Reale que é um livro estudado em IED mas aqui pra nós tem também importância no estudo da ciência política do Lênis Treck um jurista gaúcho junto com José Luiz Bousan Ciência Política e Teoria Geral do Estado e o Francisco Wefford com os clássicos da política aí só tá o volume 1 mas o volume 2 também nos é importante ele apresenta autores como esses que estão no seminário ele organizou artigos sobre esses autores então se vocês quiserem usar esses os artigos que estão aí no clássico da política pra apresentar fiquem à vontade eu vou recomendar mais especialmente pro grupo que ficar com o Hobbes tá? o Hobbes então quem o grupo que for ficar com o Hobbes eu recomendo fortemente que apresente a partir do livro do Wefford porque o o Leviathan ele é difícil de ler e interpretar tá? fica uma recomendação e aqui o cronograma provisório de aulas eu tinha mostrado uma versão semana passada pra vocês mas eu já revi e aqui ela está mais restrita com as aulas do ano letivo então vejam as datas né? a gente vai ter aula este ano dia 3 de novembro 10 de novembro 17 de novembro 24 de novembro 1º de dezembro 8 de dezembro 15 de dezembro quando vocês têm que entregar o trabalho e a prova vai ser quando vocês retornarem das férias no dia 26 de janeiro então vocês vão ter um mês aí mais de um mês de férias pra ficar estudando pra prova do dia 26 de janeiro aí termina o 1º bimestre e a gente vai pro 2º bimestre já com aulas presenciais aí a prova do 2º bimestre no dia 23 de março tudo tudo já programado a prova do 3º bimestre no dia 1º de junho e a prova do 4º bimestre dia 27 de julho quem perdeu alguma das provas pode fazer segunda chamada as datas também estão marcadas aí e quem não alcançou a média a média final pode fazer o exame no dia 10 de agosto já tem prova aí marcada pro dia 10 de agosto pra quem não alcançou a nota quem não alcançou a média da disciplina e as aulas se encerram as atividades leitivas se encerram no dia 13 de agosto e dia 22 de agosto é o meu limite pra lançamento das notas tá só pra vocês saberem então esse é o cronograma provisório ou seja ele está sujeito a alterações e com isso concluímos é isso turma essa é a disciplina é isso que os aguarda espero que vocês possam aproveitar a minha disciplina uma disciplina que eu gosto muito o aproveitamento fica tanto melhor quanto mais vocês puderem ler né seja antecipadamente ler o capítulo do Dallari por exemplo antes da aula seja posterior e lendo as obras complementando o que viram em aula e reitero que a participação é pressuposta é essencial que vocês perguntem né não se sintam como eu disse desqualificados pra perguntar toda dúvida é válida estamos todos aprendendo tá eu não sei tudo eu aprendo muito com os alunos tem muita coisa que eu sei hoje porque aprendi com aluno em aula e estou aberto a aprender também ok turma dúvidas finais comentários já passou o choque do seminário todo mundo ficou assustado todo mundo ficou quieto com o seminário tudo tranquilo pronto que bom ah eu estou vendo aqui os comentários já vamos separar a pipoca para levar a Jennifer falou muito bem eu levo o filme vocês levam a pipoca no dia do filme professor Maria Eduarda Rache professor o que acha sobre o livro O Beviário dos Políticos do Cardeal Mazarim nunca li depois se puder me dizer compartilhar em aula será bem-vindo o seu comentário deixa esse slide no Teams também toda a aula Ana Paula eu vou deixar Ana Paula Delgado eu vou deixar o slide fica tranquila Alana a escolha do autor é livre como vamos fazer para os temas acho que já falamos sobre isso também professor oi pois não tem algum texto específico para a próxima aula que o senhor gostaria que chegasse lido você falou do Dalmo Dalari mas tem mais algum? não nada específico se você acompanhar pelo Dalari está bem acompanhado ainda não vou dar nenhum texto específico mas geralmente eu vou passar a aula que vem leia tal texto deixei lá no Teams para a próxima é específico nenhuma é isso então meus caros alguém pode falar fala bem alto que está baixinho ah perdão considerando a complexidade do Leviathan para uma apresentação assim tão rápida teria problema a gente apresentar só com o comentador ou a gente vai se baseando nas duas bibliografias pode apresentar baseado no artigo lá do V4 assim não é que ele é complexo a escrita dele é complexa acho que eu me me manifestei me manifestei mal a ideia é assim é simples só que o texto do Hobbes eu acho truncado você tem que ler duas, três vezes para entender o que ele quer dizer numa frase é nesse sentido que ele é complexo não que a teoria seja mais complexa que as outras Luan eu não estou no GP do Whats da turma se alguém puder me colocar por gentileza ok turma se ninguém mais tiver dúvidas encerramos então tá bom obrigado boa noite a todos até sexta-feira obrigado professor boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite